Eu estou lhe perguntando, me responda a minha pergunta que eu fiz primeiro para depois eu lhe responder a sua. Qual, qual, diga aí a pô, vai, vai, vai. Quanto é que eu preciso de internet para eu fazer minha live? De upload no máximo que você precisa. Hum. Você só precisa de 10. De upload. Certo. Só isso, pronto. E se o computador não chegar? Que computador? Aí já é as condições do computador, né? Ah, você não está perguntando de computador não. Não, eu estou perguntando. Não, você já me respondeu, não foi isso? Você já respondeu, não foi isso? Eu estou com outra pergunta. Ih. Estou com outra pergunta. A internet pode estar boa. Não, era uma, agora é duas? Ué, é uma atrás da outra, igual a fio. Nós estamos falando de internet, não é de computador não. Então. É aqui, viu, Braga, olha. Você conseguiu abastecer aí? Não. É bem aqui onde eu estou, olha. Do jeito que eu estou. Mas você tem que abrir essa tampinha do coisa. Aperta o N aí, o N. Aí, ó. Pronto. Aí você vê bem aqui onde eu estou. Do mesmo jeito que eu estou aqui, ó. Aí, show. Ô, meu amor. Nós estamos falando de internet, irmão. Não é de computador não. Mas eu estou falando do meu kit completo. É a internet, computador e você já sabe o que é. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não. O cara quer, o cara, nós estamos falando de negócio de internet. Botar o computador dele no meu. Eu sei que seu computador não dá para fazer live, irmão. Mas a questão de nós é a internet, você está dizendo aí. Então, você já respondeu a minha pergunta. Quanto é que eu preciso? Aí agora eu vou correr atrás desse, tanto aí que você está falando. Mas se eu uploadar, conta aí se eu uploadar. Sei lá, de upload, sei lá, de download. Você não sabe nem o que é upload, meu Deus do céu. Não sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje? É domingo. Pronto. Pede cachimbo. Mas você sabe o que é upload que você já fez live? Sei não, sei não. Upload, sei não. Eu sei que o povo fala aí. É alguma coisa de comer? Não, mas é porque sua internet tem o download e o upload. Pronto. E como é que eu consigo isso aí? O download você usa para acessar a internet. O upload é para você mandar alguma coisa. Por exemplo, fazer live. Você precisa do upload, não do download. Seu download pode ser 1GB de download. Mas se seu upload não for bom, é mesmo que você ir no mato e não limpar. Hum, tá bom. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. É, você deveria fazer uns vídeos assim explicando. É por isso que eu digo, olha. Não adianta você ter 500 MB de download se seu upload não presta. Era que nem estava acontecendo com o refrigerante. O refrigerante tinha quase 500 MB. Aí o upload dele não prestava para nada. Ah. Aí ele disse que não prestava para fazer. É com 500 MB, viu? É o que eu disse. Aí eu disse aí, refrigerante, não adianta você ter 500 MB de download se seu upload não presta. O seu problema é você, por exemplo, se você achar uma internet de 200 MB com 100 MB de upload, é a sétima maravilha do mundo. É que nem eu aqui, olha. Eu uso 200 MB, meu upload chega perto dos 100 MB. É 90, 95 MB. Aí eu faço live aqui de boa, mano. Eu não preciso de, por exemplo, eu poderia botar a internet até de 1GB que tem aqui na minha cidade. Mas eu não vou botar de 1GB que isso aí não me interessa. Que eu não preciso disso. Eu, eu, com o meu upload, eu posso fazer live até em 4K. Porque em 4K, o máximo de upload que você tem que ter, no mínimo, é 50 de upload. E eu tenho quase 100. Então, quer dizer, com 200 de download e quase 100 de upload, eu faço live em 4K. Então, quando você for contratar a internet, você pergunta o seguinte, olha. Quanto é de download e quanto é de upload? Oh, que dá. Oxi. Que eu, pra você, o que interessa é o upload. E se o upload for bom, aí você faz interno. Vai lá de boa. Porque tem dia, por exemplo, que meu download aqui tá 200 MB, só que meu upload não tá chegando nem a 10. O meu tá ruim hoje, o meu tá chegando só a 55. É fibra aí, é ou é? O meu também é fibra. É, aqui na minha cidade agora só tem fibra ótica. Mas assim, outra coisa também que vocês têm que entender. Que, por exemplo, na minha cidade só tem uma empresa que é 100% fibra ótica. 100%. Aí, como é que você diz? Por exemplo, daqui a minha, a minha lá da central pra cá, vem de fibra ótica. Só que a central recebe via rádio, de outra cidade. Aí, quer dizer, é fibra ótica só dá central pra minha casa. Dá a casa pra outra central que tem aqui. Que é lá pra onde se distribui, não é fibra ótica. Aí, não adianta, não. É por isso que quando chove, a sua internet cai. Às vezes. Aí, a gente pensa, pô, mas não é fibra ótica, não era pra cair. Mas o problema não tá na nossa internet aqui da cidade. Tá? Porque quando o cara recebe lá da central mesmo, já vem via rádio aí. Então, a central dele é de lá de São Paulo, lá em Guarulhos. Aí, ele fez uma torre no quintal dele. Ele montou uma torre no quintal dele. É, tá vendo? Então, ele recebe via rádio. E a torre aqui, eu não sei se dá interferência, porque é praticamente abaixo da torre da TV. Das duas TVs que tem aqui. Vixe, dá muito negócio de televisão. A TV Globo e a TV Record. É bem abaixo do... No caso, a torre das TV é em cima. E a torre dele é embaixo, entendeu? É no terreno dele. Vou deixar o extrator aqui. Ele já tá carregado, viu? A gente tem fertilizante e tem... Coisa aqui. Pois é, agora na minha cidade... Tá aqui, rodante. Tá aqui, rodante. Foi essa internet. Foi essa internet, o... Oi? Olha, tem uma internet na minha cidade aqui, que é bem conhecida. Eu acho que quase todos vocês conhecem. É a... A Brisanete? A Brisanete. A Brisanete eu tenho aqui. Eu coloquei ela. Não tem ela, não. Eu botei junto com a Anetix. Ela é mais... É... Nordeste ela, mas... É. É. É, pra cá não tem não. Brisanete não. Só pra tu ter uma ideia, ó. Se você colocar qualquer pé de chinelo, qualquer internetzinho pé de chinelo da sua cidade, quando você for olhar, ela é Brisanete. Não, a daqui... O cara compra... Não, ela tá falando aqui, irmã. Aqui na coisa. Na região da gente. Tipo, ó. Eu fazia parte aqui da Speed, né? Aí, quando você olhava a internet, ela era o quê? Brisanete. Só que quem distribuía era a Speed. Só que eu saí da Speed, por quê? Porque o upload deles, eles só davam 20% do total da internet. Tem operadora que é assim. Rapaz, olha... Se você pegou 100 MB, né? Aí é 20%, só vinha 20 MB. A internet aqui, no caso, eu botei a Anetix, né? Pronto. Essa internet da Anetix, é a mesma que o Cristiano faz live. Aí o Cristiano chegou e me disse, ó, então, bota essa aqui, que é boa, aí eu disse, rapaz, eu tô vendo aí que não tá travando, não. Então, vou colocar, porque essa de Civaldo tá ruim pra mim. Tá certo. Fui lá colocar a Anetix. Sem brincadeira nenhuma. Meu aniversário era no dia 10 de agosto. Eu botei dia 1º de agosto. Quando chegou na véssima do meu aniversário, eu mandei tirar. 9 dias. Eu cheguei e liguei pra eles, ó, pode tirar sua bosta daqui, que eu não quero mais não. Eles disseram, por que não? Porque primeiro, não tem suporte, eu ligo pra vocês, tem que estar esperando. Aí não abre nenhum ticket, não abre nada, e eu tô aqui esperando aqui pra fazer live. Perdi o evento dos patrocinadores por causa de vocês, então não quero mais sua internet. Ah, vai ter que pagar o contrato lá. Você me mostra aí se eu assinei alguma coisa aí de contrato aí. Eu assinei o recibo que eu recebi o seu produto. Agora o contrato, não. Aí foi, porque eles dão 10 dias, né, no caso, né, pra colocar, aí depois aí vem o negócio lá do contrato lá pra você assinar se vai querer fidelidade ou não. Aí eu disse, esse negócio de fidelidade não existe mais. Não existe isso aí mais. Isso aí é como se fosse uma obrigação do cliente. O cliente escolhe se vai querer ou não fidelidade. Aí ele, tá certo, ficou pra lá, ficou pra cá e botou lá no curso lá no Serasa, lá pra 70 reais. Aí eu cheguei, se você se colocar e me chamar de novo, isso aí, eu vou pegar o recibo primeiro, que eu disse que eu não queria isso aqui. Com 10 dias eu mandei vocês tirarem, vocês não tiraram. O prazo pra eu tirar aqui é 30 dias. E menos disso aí eu mandei tirar. Aí eles teve que tirar a internet, levar o aparelho de volta e sem me cobrar. porque eles queriam além de cima cobrar o aparelho, que o aparelho era grátis, a instalação e o aparelho era grátis. Eles queriam cobrar em cima. Aí quando eu disse a eles, ó, já passei isso aqui pro advogado já, eu quero que vocês resolvam essa questão aí, porque se for pra pagar, a gente paga. Só que o serviço você já tem, como é que a gente vai estar trabalhando? Aí foi quando eles pegou, levou o aparelho dele lá e deixaram por isso mesmo. Aí eu peguei, voltei pra Ordinete e aumentei o plano, né? Só que assim, não tá dando. Toda vez que tá chovendo, tá dando esse B.O. Aí eu... Aí eu cheguei, aí eu cheguei e me disse, ó, ô Cibaldo, como é esse negócio aí? Aí eu disse, Tom, é o sinal que tá vindo lá de São Paulo e como lá tá chovendo e aqui também, aí dá ruim. Aí eu peguei, é porque fica chato, né? Aí eu disse, é porque fica chato, né? A gente vai fazer uma live e tem que tá cortando a live por causa da chuva. Mas não, é assim, quase todo é, que nem eu digo. Aqui na minha cidade, por exemplo, só tem uma, é que é a Brisa Neto. Agora a Brisa Neto é 100% fibra ótica. Porque a Brisa Neto, eu vi os caras colocando o cabo, os cabos vinham lá da caixa prega, pela BR. Do lado da BR, os caras vinham colocando. Rapaz, eles tão aqui, ó, empesteado aqui na Aracajú, sabe, na capital. Empesteado é tanto que eles já fizeram três sedes. Tem uma lá na Barão, uma lá na Hermes Fonte, bem no meio da cidade, e a outra agora tô fazendo lá na Farolândia, que é no bairro Estique lá. Só os ricos moram pra lá, pro lado de lá. Meu Deus do céu, que travamento. Rapaz, tá travando mesmo, servidor. E dá pra é, velho. aqui também é a Brisa Neto também, só que, tipo assim, ó, tem local que eles não entregam, entendeu? Aí as operadoras, o cara contrata deles, e só repassa, é tipo, o serviço terceirizado, entendeu? terceirizado, é, pronto, é como esse da... Mas a internet em si aqui, todos os internets aqui da região, é a Brisa Neto. É como esse do, do, do Silvaldo lá, o Ordineto. O Ordineto, ele tem outra plataforma, é outros caras que vem, aí, faz a instalação, né, faz os bagulhos, tudo certinho lá, só que não é Ordineto, é outra plataforma lá. Ele só tem só o nome de fachada, porque quem... você paga a empresa, e a empresa paga a Brisa Neto. Isso, entendeu? Ó, eu tô vendo aí, velho, se eu aumento, como é que fica, sei lá, Mas o pior que não, não aumenta o preço. Você nunca testou sua internet, não, dois? Já testei, mas não dá, pra eles lá, tá tudo certo. Não, eu tô ligado, mas eu tô dizendo, pra ver o upload. Já, já, mas só que eu não entendo esse negócio de upload, de... Ô, mas na tua casa, mas me diga uma coisa, na tua casa, na tua casa, ele, ele chega, é fibra ótica, ou chega via rádio? É fibra ótica, pô. Pronto, então, se no caso, tu tem que olhar teu roteador também, cara, nem todo roteador, manda acima de 100 mega, viu? Rapaz, esse roteador, já troquei aqui umas 5 vezes, e esse... Às vezes você tem um roteador, às vezes você tem um roteador, que... Ah, não, mas eu, ou, ou, sem querer de cortar aí, ô, Ricardo, mas hoje geralmente, quase todos os roteador hoje em dia, é aqueles duplos, tá ligado? É, ali que vem 4 janelas, e as 4 antenas. 4 antenas. É, então, aí eu troquei o meu, o meu era só 2. Eu recebi, eu recebi um aqui, 4. Ahn? Só que ele, tipo assim, na caixa dele, na descrição dele lá, tem dizendo, gigabyte. Se ele não estiver dizendo que ele funciona em gigabyte, ele pega abaixo de, de um tele, como é, de um giga, como é, de, de 100 mega, ele não pega acima, nem a pau, e o meu era 4 antenas, eu recebi de, de brinde do, da coisa, ainda era um Samsungzão, viu? Bicho bonito, medão, aí eu coloquei lá no meu irmão, secundário, tá lá no meu irmão. Ele não passa acima de 100 mega. O menino chegou aqui, botou 300 mega, aqui em casa é 300 mega. Aí, eu doiguinho, né, com o roteadorzão novo, né, bichão bem bonitão e tal, não sei o que, aí pelejou, 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 macho, me dá a caixa desse bicho aí. Quando ele foi olhar, não, macho, não pega não, tá aqui, ó. Aí ele pegou o novo, né, que eles entregam aqui, aí ele pegou e disse assim, macho, tá aqui, foi só colocar, quando ele colocou aqui no computador, deu os 300 e pouco, entendeu? Mais de 300. Dele, não, não presta não, esse roteador aí não. Esse roteador aí não pega não. Aí foi olhar no site do fabricante, tava dizendo, só até 100 mega. E era 4 antenas. Aí eu disse assim, pô, eu morro de uma LED, mas tinha ganhado um roteador. Olha, nós também, é. Gaze era, mas da loja, mano. É, mas geralmente vem especificando, por exemplo, tem o meu, na caixa aqui, se eu não me engano, é até um gigabit. se o teu tem dizendo que tem gigabit, aí ele pega acima de 100. Se ele não tiver, ele não pega, ele só vai até 100. Ah, isso aí eu tô ligado. Aí, por isso que, às vezes, o cara tem um roteador, a minha internet, eu não sei o que, cara, não interessa. A mesma coisa de tu pegar, aí tem uma televisão 4K, e não tem uma transmissão 4K, você não vai assistir nunca na sua vida. Se você não tiver a transmissão 4K, você nem pode correr. Chama no like aí, tropinha, minha internet, oxi. ele tem que passar aqui, O bagulho. E é aquela, é aquela velha, aquele velho ditado, você pega aqui uma placa boa, aí você transmite em 4K pra internet, quem tiver uma TV lá, um monitor que aceite 4K, ele vai ver em 4K agora, a gente aqui. É, esse que eu digo também, que, olha, por exemplo, os caras, ah, o meu monitor é, não sei o que, não sei o que, homem. Quem tá aqui, hoje em dia, hoje em dia, a maioria, a gente acessa em celular, ninguém, raramente, o cara acessa em computador, hoje em dia, live, essas coisas. Aí quem acessa em celular, não vai assistir nunca, em, por exemplo, em 4K. vai chegar, vai chegar o tempo, que a galera, todo mundo tem, ele tem um pouco, como é que é, tem, o celular não tá tudo, 4K e você assiste. É, vai chegar. Não, quem tem iPhone, dá pra assistir, o iPhone, dá pra assistir em 4K, mas, ninguém tem, né, todo mundo tem um iPhone, pra assistir, O cara monta um PC, de mais de 50 mil reais, aí vai lá, joga o jogo, em 4K, 60 FPS. Eita. Sem rei, nada de interminável, ele tá assistindo no rádio, aí, aí o povo, cara diz assim, rapaz, o cara monta um PC, desse aí, que a gente olha assim, né, o FPS, aí o cara roda lá, em 4K, só que aqui, ditado, o gráfico é tão alto, e ele só chega até 60 FPS, ali, 70, 80, no máximo, ali, no talo, pra poder rodar em 4K, tem que ser uma máquina potente, tá doido? É, o jogo fica bonito, pra quem tá jogando, é bonito, chama no like, topinha, tamo plantando cana de açúcar, rapazer, aí, aí, tu assiste, tu aí, com a placa zona top, aí, andando nessa empilhadeira, aí, com monitor zona top, aí, eu separo, tem um prego aqui, ó, vou desviar, aí, eu negado, esse doido, tá rendendo um prego, tá rendendo uma quadradinha, ali, isso aí, depois, mandado, é por isso que eu optei, comprar uma placa mais simples, vai comprar uma placa também? Eu comprei uma, comprou o que? 2080, 3000? Poxa, foi nada, pô, eu não tenho dinheiro numa placa, não, hein? Não tenho dinheiro numa placa, não, pô, eu comprei a 1660, até aí, tá bom, a 1660, 8 GB? 6, 6 GB, é boa, a 1660 é bom, achar uma placa que dura, uma porrada de ano, rodando porrada de jogo, aí, esse jogo aqui, eu jogo tudo em full, tudo em full? Tudo em full, a 1660 é boa, é, 6 GB é bom, só tem um jogo que ela não dá pra rodar nos gráficos muito alto, mas é o processador meu que tá limitando, qual o teu processo de jogo? O meu, o i3 de oitava geração, o meu é o i5 de oitava geração, agora você falou a verdade, se já fosse o seu, já não limitava ela, qual o jogo? Warzone, vixi, mas o Warzone, você joga o Warzone? eu jogo o Warzone, eu jogo o Warzone, eu jogo o Battlefield, eu jogo, o PUBG da Steam, é, se eu pudesse jogar o Top Gear, o Super Mario ainda jogava, a questão, quando eu perdi o emulador, o Top Gear é massa, perdeu o emulador, eu tenho aqui, eu perdi, o Thelmo tinha mandado um, por levezinho, não precisa nem daquele desgama lá do, desse bicho aí, que tem que baixar o, caraca o teu, ai meu Deus, eu pensei que eu tinha, eu pensei que aquele, eu fui fazer uma vez, uma livezinha, de brincadeira né, dia de domingo e tal, acho que bateu 25 pessoas, assistindo o bagulho lá do, da Top Gear, foi bom, a galera curta ainda, ver os bagulho, só não pode colocar a música, aquela música do Top Gear, não pode não, é da direita de autorar naquela, do Top Gear não saiu agora, tipo um remakezinho aí, com os braços dele fizeram, do Top Gear, não vi não, deu na coisa, mas deu na época, se tu tá pegando o jogo, tu deve ter pegado ele, não vi não, não lembrei não, mas é, eu tenho um Playstation 2, eu ainda, é só o filarzinho, vou pegar o xadrez amanhã, jogo de xadrez, aí eu tenho, pra mim fazer live, no Playstation 2, eu tenho que comprar, uma placa de captura, e eu tenho o PS2 em casa, aí eu, eu troco, meus jogos eu boto no pendrive, pra pegar o dinheiro, pra comprar, o, o computador, 700 reais o computador, agora passei o tempo, o que, de 2017, vim trocar ele esse ano, e você, você já jogou algum jogo, no Playstation 3? não, não, caraca, eu zerei o, aquele Deus da Guerra, no Playstation 3, meu amigo, aliás, o PS3, o menino tinha um aqui, que ele era, era, como é que chama, é travado, é bloqueado, tem um travado, tem um original, né, que é travado, e o desbloqueado, quando o GTA não pega, quando a versão do, do original, o GTA 5, não pega mais, ô, ô, Fábio, ele tá aí, por aí? morreu, ele já passou, acho que já foi, lá pro comboio, ô, Fábio, você lembra desse negócio, que quando foi, que era pra colocar ele, pra jogar, eu, não conseguia, entendeu? Ah, não, 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 a máquina embroncou de novo, o online, o online saiu, nem tava pegando mais, no 360, nem no, no PlayPay, isso, olha aí, rapaziada, a máquina tá andando sozinha, aí, fica vendo, você joga, vai abastecer essa aqui, por favor, abastecer, pode abastecer, até ela tá aí, não, não é, vou pegar esse aqui, que já tá carregado aqui, ah, é, pega aí, pode deixar aí, que já já eu chego por aí, você joga, qual o volante, hein, o volante, o tecladivis, e eu, é, joystick, oxu, 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 tem macumba, é macumba, é macumba, rapaziada, que merda, oxu, ah, não, 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 ah, não, que empiladeira bugada do cranco, derrubou tudo, olha, olha, não, você tá vendo, olha, tô vendo, ah, não, eu vou abandonar essa empiladeira aqui, compram aqui, preste, ela tá com o cranco, meu Deus do céu, tratorzinho vai frar junto, eu prefiro o preto, velho, o preto é da hora, agora isso aqui, pô, olha, veja bem que eu tô, olha, esse aqui é bom, cara, tá bugado, tem um preto ali, agora esse verde aqui é meio bugado, ele pesado demais, esse aqui que eu tô com ele é bom, cara, esse case aqui, esse case filipado, ele não quer soltar não, palet, caraca, a bicha engroncou com palet, irmão, porra, e agora, não solta não, meu Deus do céu, vamos ver se cai assim, tenta lá no caminho de novo, eita, eita, tá bugado, eita, olha o bicha fumaçando, meu Deus, tá com o cão, eita, a mangueira estourou, caraca, velho, agora soltou, caraca, a bicha deu um grau, irmão, olha o bicha dando grau, fala aí, meu amigo, o brother's gamer, fala lá a turma, o brother's gamer, como é que cê tá, grau, deu um grau, cê viu, esse jogo aqui é o Farm Simulator 19, vou botar essa, eu vou pegar aquela outra ali, ó, sem piradeira, tão com, um bug, rapaziada, valeu, meu amigo, brother's gamer, deu um grau, brother's, que, tem um malassombra aí, porra, aí tu tem o câmbiozinho, é, 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 o G27 já vem com câmbio, já, mas não foi o que comprei não, sabe, foi o que ganhei, caramba, ganhei de um inscrito, mas faz muito tempo, já faz mais de, três anos que eu ganhei, foi de um inscrito, nosso amigão, o Wilson, é, no YouTube, o nome dele é, WK Games Live, inclusive, ele tá na descrição da live aí, eu acho, ele, eu já me lembro, como se fosse hoje, lá estava eu, fazendo minha humilde live, o nosso amigão Wilson entra aí, nesse tempo, eu tinha aquele volante 3 em 1, da Mutu Laser, sabe qual é? Um volante 3 em 1, da Mutu Laser, que só tem um, é um volantinho, bem simplesinho, sabe, aí estava eu, fazendo minha live, defendo, o nosso amigão Wilson ali, perguntou, falando ali, aí defendo, perguntou, o senhor não tinha volante, eu disse, tem um, não dá Mutu Laser 3 em 1, aí do nada, ele disse, após, eu vou lhe dar um G27, minha amiga, nem acreditei na hora, brother, é, o Farm Simulator 19, que eles estão jogando, viu? É, o 19, do nada, ele disse, vou lhe dar um G27, minha amiga, eu não acreditei não, irmão, o meu, eu fiz uma modificaçãozinha no, no, no câmbio, ah, tá ligado, o meu câmbio, tá meio desmantelado, sabe, não quer passar, quer dizer, ele quer passar as marchas, só que você tem que voltar, tipo, um, a reta também não tá entrando, aí eu vou, tava pensando em comprar outro, aí é difícil, acaba comprando um novo, é, o Rato Parno tá perguntando, o brother, tá perguntando, o que tem nesses caixotes, eu cheguei com ele. Cana de açúcar, é palha de cana de açúcar, que eu tenho que levar lá pra fazenda, que eles estão plantando. Aí eu comecei, jogar o, o Euro Truck, o America, aí, principalmente o Euro Truck, eu gosto de jogar muito de, de, de Scania, nem, nem jogar com caixa alta, nem reduzida, por causa que é simples, né, o câmbio, eu fui e fiz a manobra. errei de novo, errei de novo, e aí, e aí Marco, fala turma, e saiu de novo, ele entra e sai, meu microfone, marcar a lenda. Rapaziada, deixa o like aí, tropinha. Agora, tô jogando mais, acento poça, acento poça é muito bom, viu? de carro. É um simulador de, de alta velocidade, show de bola. Eu botei. Um dia eu também, eu comprei meu volante, eu, primeiro que eu vou adquirir, é o acento poça, cara, é muito massa. Tinha dois tratores parados lá. Olha o dono do mapa aí, olha o que apareceu lá, o grangeiro, o dono do mapa. Salve, amigão grangeiro, fala turma, amigão grangeiro, como é que cê tá aí, irmão? É o Dirtk 2. Passei só pra elogiar a capa da live. Eu tenho aqui, pai. Que foco linda. Valeu, amigão grangeiro, tamo junto, rapaziada. Rapaziada, esse aí é o nosso amigão, o grangeiro gamer. Quem puder passar lá, se inscrever, passa lá, o canal é top. Isso daí é a lenda. Esse daí é o dono desse mapa que nós estamos jogando, rapaziada. Matopiba? Matopiba, o grangeiro. Ô, rapaz. Pergunta aí se não tem nenhuma outra versão aí pra aumentar mais, ainda. Valeu, valeu, brother. Vai lá jantar, se quiser voltar, não é jantar aqui. Valeu, brother, se é nós, tamo junto, irmão. Ô, o Fábio, o Fábio não, o boca de água aqui, grangeiro, tá perguntando se não tem. Não, acho que não tem, não. Não, mas do jeito que tá aqui, eu acho massa. Cadê você, ô, cara de jumenta? Você saiu do servidor, foi? Quem saiu? Você? Rapaz, eu acho que ele tá cego, né, velho? Tem um cara que eu botei pra trabalhar e tem outro que eu tô ajudando. E o Braga? O Braga tá por aí pelos matos aí. Ele disse que deu dor de barriga e se escondeu na multa. Ai, porque você tá lá no outro terreno. O Braga tá no queizão aqui, botando pra gerar, meu filho. Tá vendo aí? É, o patrão só quer salver e só trabalha na parte dele. Valeu, grangeiro, Deus doido. O legal do grangeiro, porra. Eu achei também, mano. Deu trabalho pra minha chave, viu? Tá sem cana aqui, viu, boca de água. Para o farm 19, não. Estamos atualizando o mapa para o 22, ó, tem no 22. E é, no 22 deve ser top. Então, eu vou... O 22, pra gente que é pobre, a gente não tá nesse patamar ainda aí, não. Só no 19. Eu não tenho nem 19, eu não tenho. É. O menino aqui é tão rico que não tem nem 19. Imagina o 22. Eu fico aqui só na live assistindo. Depois eu vou entrar não, mas eu... Você não vai... Não, mas se você quiser jogar, eu lhe dou o meu lá. Da... É, você não tá jogando hoje porque você não quer, Ricardo. Calma aí, calma aí. Calma aí, que o grangeiro vai já mandar o... Ah, já, peraí. Vai mandar o quê? Vamos lá, o coisa, pô, o jogo. Tá sem cana aqui, viu, Boca de Alô? Você vai ganhar um patrocínio do grangeiro, então vai no mercado. Patrocínio, patrocínio, estamos atrás de patrocínio. Ah, você vai ganhar a cana do grangeiro aí. grangeiro, vou dizer pra você, grangeiro, faz um mês que eu tô tentando plantar essa cana de açúcar aqui, ó. Rapaz, é verdade. Bota um mês nisso. Ela tá ficando salgada e não... É doce, não tá mais não. É doce. Faz um mês que eu tô tentando pra fazer esse plantio aqui, Nós comecemos um dia desse, plantar mesmo, nós comecemos antes de ontem, eu acho. A cana vai ficar visada lá no começo e não termina de plantar. Bota aí o menos os três trabalhadores pra plantar aí, Mas vai melhorar, depois do L todo vai ficar melhor. Ô, grangeiro, manda um salve depois se você puder, manda um salve lá pra Lady. Lady. A Lady. Eu acho que ela joga mais você, né? A Lady. Ô, mas esse trabalhador tá de brincadeira, Olha a miséria que ele tá deixando aqui, ó. É o que eu botei ou que você botou? Não, eu não botei não. Eu sei que botou aqui o cara. Era um qual, um dos sete, é? Eu acho que é. Então, dimite esse filho da peste aí, vai. Que eu disse aí que era pra fazer o negócio certo e já quer descolombar. Eu vi ela que ela comprou uma placa de vídeo nova também pra jogar o Favio. Eu vi, eu assisto o canal dela lá. Grangeiro, o Ricardo quer um patrocínio, quer uma cana dura. Ricardo quer uma cana dura, Grangeiro. E o Grangerinho, Grangeiro? Ah, já tá grande já, Grangeiro. O Grangerinho Júnior já tá... Davi, salve, Davi, fala aí, é o... é... jogar, queria jogar contigo, que o problema é que eu não tenho, que eu não... tá aparecendo os servidores do Multiplay. Rapaz, meu amigo Andavis, se o seu jogo for pirata, nem vá. Não vá não. Se for o 0800, tem que ser o original. Se for pirata, tem que jogar pirata se tu cair. Ah, apesar que eu já joguei... tem que falar com o Jeff. Apesar que eu já joguei com os meninos que tem jogo da Steam junto com o do pirata, tá? Só que aí tem que ter aquele... os Ronaldinho, né? É. Não, é, tem um jogo aí, tem uns pirata que dá pra acabar jogar. É que tá com uns Ronaldinho ali. Ele tá dizendo que já jogou contigo, man. você já jogou. Ah, então digitar, listar o jogo de novo. Aí é usar o arquivo que tem lá dentro. se não tá aparecendo nenhum servidor pra você é porque tá bugado o seu jogo. Tá bugado. Se ele tá conseguindo entrar mas não tá aparecendo servidor, então é o... algum arquivo que ele baixou lá e tá errado. Algum mod que deu conflito. É. eu joguei rapaz foi mais de dois anos com essa... com o Farms sem ser o original. É, não dá pra ficar mais mal. Agora não me pergunte como foi que eu fiz esse troço que quem fez tudo pra mim foi no... é... foi o Sturk pelo aquele negócio lá. Aí ele mandou... ele mandou, velho. Como é aquele negócio lá? Não instalei após desinstalo o jogo e instale de novo, Davi. É o remédio. Se você... se não apare... se continuar não aparecendo aí você sentou na cabeça. Tô na empilhadeira aqui. Cadê o refri? Eu vou mandar um salto pro refri lá no WhatsApp dele. O grangerinho, o grangerinho. Rapaz, o único que... que disse que vinha e veio mesmo foi o Braga porque o resto... Eu falei... é nenhum... nem o Tom veio, hein? É, nem o Tom veio. Eu só tá a armadilha aqui. Fih da pede. Eu falei... Não, falar a verdade... falar a verdade é preciso. Eu só entrei aqui porque eu falei que eu vinha, mas... na moral, mentira. Sem brincadeira. Olha, velho, eu bati hoje... O que eu... o que eu andei hoje não tem condição não, velho. Aí eu quando chego em casa não, vou descansar, eu tomar um banho, bater aquela sopinha que é de lei. Aí quando eu vim pra casa é o torozão. Quem vai pra casa nunca se moia, né? Porque tá indo pra casa. Rapaz, você acredita que eu escutei essa frase hoje? Quem vai pra casa nunca se moia. É, porque você tem pra casa. Na hora que eu fui... Na hora que eu tava no serviço, na hora que nós ia saindo começou a chover. Olha. Aí tem uns caras do gesto lá, sabe? Aí só ficou eu e o outro servente, porque os outros dois tem carro. Aí tava eu e o outro servente lá, eu disse, rapaz, vamos embora? Aí o outro disse, não vou não. Eu vou esperar a chuva passar. Aí o cara do gesto disse, mas quem vai pra casa nunca se molha. Pois é. O ruim é você chegar no trabalho todo ensopado de coisa e eu tenho outra roupa pra acordar, como eu fiz hoje. Só que aí eu fui sabido. Eu peguei a farda, botei dentro do Bornau e aí eu fui de bermuda, uma roupa mais leve. O diabo é Bornau? Bornau é a mochila. Sim, é a mochila. É, é a mochila. Mochila é aquela mochilinha pequena. Bornau é aquele pacotão grande. Aí eu meti a farda dentro do Bornau e se mandei. com a roupa leve. Quando eu cheguei lá parecendo um pinto mohado. Aí beleza, trabalhei o dia todinho. Tome lixuva, tome lixuva. Aí quando daqui a pouco parou, deu aquele solzão. Eu falei, ai, graças a Deus. Tome sol. Aí tome sol. Aí esquentou de um jeito, eu peguei na pé. Agora veio com gosto. Aí quando daqui a pouco eu vejo aquele negócio fechar mesmo, aí a gente já tem terminado a desentrega. Aí o patrão, ó Tom, aproveita o, já que eu vou trocar os deus pneus do caminhão, vá com o Nick aí, que é o nome do motorista. Vá com o Nick e de lá você vai pra casa. Amanhã você volta às seis horas. Aí beleza, menino, quando o cara chega na borracharia com o caminhão, que ele abre o baú lá pra eu tirar bicicleta, eu falei pro céu. Aí Zé Nega, olha pra mim o lado da terra lá que eu moro lá. Aí quando ele olhou, Zé Nega, toma banho, né? Aí eu falei, rapaz, quem vai pra casa nunca se molha não, então vamos embora. E fui. Que achando dez minutos eu já tava todo ensopado. Peguei que tá... Aí quando eu vim também, eu vim todo moiado. O ruim, porque você tá com o corpo todo quente, aí do nada pega uma chuva dessa gelada. Aí arrebenta a garganta, o corpo que tiver. Eu vou lavar o outro caminhão aí, boca de cebola, pra tu encher de palta aí. Porque aqui já acabou. O assistente parou de funcionar. Já acabou, meu Deus do céu, o tanque está vazio. Quem é o desgramado? Caraca, você secou o tanque do trator já? É, esse tanque aqui é pequeno, pai. O trator tá bebendo aqui, nem se bebe água. Você comprou um terreno que não tem fim? Você quer? Ele quer ficar rico com essa plantação de cana aqui. Esse fim da aguda. Ah, eu quero ver quando... E pra colher a cana, nós vamos ter que fazer um mutirão pra colher. Eu quero ver nesse dia, mofo. Mas dá certo. Pra colher a cana, ele é gostoso. O Fabio tá muito desumilde, o Fabio. Ah, mas ele avisou ontem, ele avisou ontem que ele ia supervisionar o comboio. Ah, mas todo dia tem que comboio pra... perdicionar em Olenda. Ou é, tu mudou a senha, foi? É um, dois, três. Um, dois, três, pô. Não, não tô falando aquela senha do... do Posey, pegar o jogo. Ah, tá. E aí é outra coisa. Ah, mudei, mudei. Peraí, pra mandar. Pois é, que tava dando botar ela aqui, não foi não. É porque ele tá não, é porque ele tá dando pra todo mundo, pô. Eu vou ter uma senha difícil agora, irmão. Que se arraveio, cabrão. Pois é, mandando meu privado, pô. Aham. Ele fica dando pra todo mundo, é quando na hora que o cara vai olhar lá. Vai ser. Ah, não. Um dia, um dia eu compro o meu. Quando eu comprar o meu, eu já tô sabendo. Ah, você vai ganhar um. Ah, se você for comprar, compra o 22 agora. Pois é, então, galera, manda o Pix aí na Live Pix aí e manda na descrição. eu acho que eu tô abrindo o Minecraft. Manda na descrição, é... pra comprar o farm 22 pro Ricardo. Caraca, adianta, software, desgraça, né? É, só mandar aí, acima de 5 reais pode mandar, viu? Ainda diz assim, ó, comprar o farm 22 pro Ricardo. Pronto. Será que esse troço vai chegar lá no final? É que é caro, ele o farm. Tá doido. 83 reais o bicho tava. Amigão Davi, se eu desinstalar perco os mods? Ah, tá vendo aí como você tem mod? E agora você disse que não tinha mod? Como é que você já tem agora? É por isso que eu disse. Não, se ele tiver mod na pasta, deve ter dado conflito. Por isso que não tá aparecendo o servidor. Aí, quando você disse isso, você disse, eu não instalei nenhum mod. Aí, 5 minutos depois, se eu desinstalar eu perco os mods? E aqui? Aí, pode dar F nessa aí. Aí é. Não é não, viu? Rapaz, eu peguei a máquina de cana ontem e inventei de ir pra aquela estradinha por dentro, agora até que eu quase não chegava. Ficou baby. Meu Deus do céu, o cara pegou a máquina de cana e ficou baby. Mandei no privado aí, o e-mail é o mesmo, viu? Eu tô vendo, até a senha, quase é o mesmo. Boca de peru, tu mais sai dessa loja aí não, é? É. Não. Eu tenho essa daqui, pô. Você tem essa daí? É, sim. Ah, então é essa daí. Tá aqui, ó, mesmo. Eu tenho os antigos. Não instalo mods faz tempo. Ah, mas você tem mod antigo, né? Se você tiver mod antigo, pode desinstalar, porque tá tudo atualizado. Todos os modos que você tinha, atualizou. Todos. Até os modos de run. Então, é... 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 Então, é... Ô, Davi, melhor você desinstalar, instala de novo. Se você quiser a moda, você marcha de novo. É. Porque tá tudo atualizado. Cuidado aí, Braga Cuidado aí, mano 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 Quer motorista de caminhão na vida real, rapaz? Você acha que eu bato em você? Rapaz, tem um motorista lá Que eu chamo ele de auxiliar de motorista, rapaz Na moral, velho O cara tira fino de tudo, mano Tom, só você que disse que eu vou bater Eu falei, não, mano Porque não é negócio de não ter noção, não É porque você vai bater mesmo Oi, oi, oi Olha eu passando aí Ô, Braga Ele passa, pô Pelos negócios Hoje mesmo, aí O cara tava agachado Consertando o pneu E ele passou Sabe aquela fresquinha Quando sai da descarga? Cabelinho de sapo Aí pegou bem no rádio do cara O cara, ô filho do cabelo Você tá me vendo, não? Caraca Uma hora ele vai fazer merda Aí eu disse, ó Eu quero que uma hora Quando você for fazer alguma merda aí A gente não esteja Pra nós não apanhar junto Deu certo, ô Ricardo? Eu tô botando aqui As figurinhas aqui Pra verificar o negócio da coisa E tá dando erro de coisa Já, bem, é isso É, aí a coisa fica Você tá botando a figurinha errada Não, tem assim, ó Fica aqui A bola de tênis Aí tem aqui as bolas de tênis, pô Aí, nossa Você tá areado Aí o cara clica aqui, ó Tem três bolas de tênis Não vai não Aí ele diz assim Pô, é Tem um retorno, né? Aí de novo Tem outro cara na esquina Eu peguei, ó O Braga tá meio areado Com a empilhadeira Poxa, tem Sério? Ih, cuidado Que essa empilhadeira aí É que tem um capiroto, viu Braga De vez em quando ela tá Essa porra tá bugada Tá, irmão Tô dizendo Tem que ter a manhã, Braga, ó Você tem uma ideia A padela tá uma mais alta do que outra Por isso que não encaixa com a frecha É, eu acho que tá É, teve algum Já tá bugado, mano Foi, foi o Empenou aí na hora que eu fui pegar um pallet Mandar consertar Vou comprar outro empilhadeira Eu tenho dinheiro Eu sou rico É não? Morreu todo mundo agora Ela tá consertada Tá consertada aí É, deixa eu dar uma resinha lá Fica encostada Bem encostadinha aqui Ele vai levar lá Todinha pra carregar o caminho Ah, acaba sozinha É ruim, viu Acaba sozinha e na empilhadeira, rapaziada É que eu já tô pegando a manhã Uh, dá um pallet Era pra ter um negócio mais fácil, né De levar isso Não dá pra despejar no chão, não Isso Não dá pra despejar essa cana no chão e levar dentro de um caminhão, não? É, uma bocada de pedaço de cana Ele tá dando direto credenciais É, é, que você está usando São inválidas É, Deus do céu Você tá errando o e-mail Abra... Não, o e-mail é o mesmo que eu tenho ali, pô Compartilha até lá pra ele lá, pô Aquele mesmo que tu mandou pra mim, pô Não tem nenhum espaço, não, você botou, não? Não, do jeito que ele coloca eu faço só copiar, pô É, mas ele mandou pra ele Não, não tem como copiar errado, pô É Você abre a agulhada e diga aí, quando eu tô vendo não, né Não, não abri não Salve, Igor RS, fala tu aí, você tem que primeiro entrar no Gmail, você tá ligado, né? Não vá direto na Epic Games não, que você não entra não O teu Gmail tá aberto aqui É pelo Gmail Não sei se você tá fazendo errado aí alguma coisa Algo de errado não está certo Ei, Igor RS, como é que você tá aí, vinho? Quer que fico Que legal Chame, RS, ó Chame, RS, ó o bicho ta um cachaceiro da porra ta tomando um? rapaz quem ta desumido é jura avô nunca mais apareceu é o jura desumiu vou mostrar de vidro ta sinusito ah irmão sinusito é normal isso ai todo mundo tem olha ai filho da pele vou deixar ele ajudar ai viu braga trabalhando na empilhadeira aqui o rs empilhador e o braga entra sai da empilhadeira quer essa daqui braga? não se vai não se vai e sim pra apertar as correias as cintas ah ta ligado só vai rs alguém tem que fazer o serviço se tiver arma não entra não se tiver arma não entra não rapaziada sem a inscrição no profissional nunca mais planta cana de açúcar na moral essa é boa a desgrava ah é ruim é porque nós tem pouco funcionário se tivesse mais dava pra plantar ae 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 ai ae 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 oito de jogo não irmão, tem mais na biblioteca até aqui não, não é só oito de hoje oito páginas é oito páginas que eu já ia dizer, oxe que merda é essa? que eu não só tenho outro de jogo não tem uma regada de jogo você bota mostrar tudo ali do lado direito não? não tem né? tem oito instalados no caso eu tenho oito né? você que tem oito oito instalados esse tá na sua conta ou na minha? olha lá em cima não é? a minha é uma L é é só você procurar o farm aí agora o meu aqui embaixo aparece quanto jogo eu tenho aqui ó na minha tem esse aqui também, atualizei lá eu vou aqui pra procurar o futuro tá vendo? não tá aparecendo nem é pra passar ó tá bugado esse negócio fecha a epic game aí no seu abre o o gerenciador de tarefa aí aqui onde aqui? sabe como é que é o gerenciador? clica com o botão direito nessa barrinha onde fica o zico não é aqui é aqui não? não, isso daí não é gerenciador de tarefa não e onde é? clica com o botão deixa 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 o mouse aí onde você tá aí aí isso olha o gerenciador de tarefa lá embaixo olha lá embaixo isso aí eu vou ensinar você aí é... procura aí a epic game aí e aí não tá por aí não algo de errado não tá certo aí aqui ó clica com o botão direito e finalizar a tarefa finalizar aí desapareceu pronto aí abre de novo lá agora isso abre aí tá uma bugada ali do vinho ah tá bugadão ah mudou ah mudou agora cadê vamos ver bioteca que diabo é aquele que tá aparecendo ali em cima? ah do mesmo jeito mas ainda tá de novo mas ainda dá pra ver todos é ah dá pra ver todos por aí? não vixe não tá só os oito um a oito de oito um a oito de oito não então é só clica com o botão direito aí não é não é só pra mim ver é o game oficial tá dizendo que só tem oito jogo agora não procuro vá no procuro farm aí digita aí farm simulat 19 vai aparecendo aí deixa só farm ó o 19 aí ó é pra tá na minha biblioteca já na biblioteca ó aí tá vendo ó pois é ó tá aí um de um ó mas lá tava aparecendo só coisa não viu ó é esse negócio aí tá meio bugado é sei aí ó até porque tá classificar ali tá ligado aí classificar por esse negócio aí classificar acima da foto do jogo aí ó não vai pra baixo aí ó o nome aí classificar por aí Bota aí de A a Z, de A a Z. Aí volta pra biblioteca normal. Aperta aí biblioteca. Tempo que tá instalando isso. Ah, mas ele é pra ficar aqui todinho. Tá, tá de boa. Deixa instalando aí. Como é que cê tá aí, meu amigão? Morreu todo mundo, o resto? E aí, Braga? Apenas reiniciar apareceu. Tu tem 79, ó. Eu não disse? Tem 79. Eu já tenho uns 60 e vai lá cacetar. Vou comprar mais palha aqui, viu Braga? Descobri o defeito da empilhadeira, pô. Era o quê? Uma pecinha que tem entre o volante e o banco. Porra, mano. Então era você o defeito. Aqui é aquele jogo lá que tava vendo, ó. Que tu tava falando, ó. Que tu tinha pegado os quatro, ó. Só tem esses dois aqui, ó. Pois é. Eu peguei os quatro não. Tem nenhum jogo da Epic Games que eu peguei quatro não. Naquele dia nós tava falando que o Full Edit, ó. Que era desse aqui, ó. Não, eu peguei dois. Pois é. Esse aqui é um jogo só. É o complemento de um que tem... O Cois e o... E o Cois. O Full Edit, nós não conseguimos pegar, não. Só pegou quem acessou na... Assim que iniciou. E já travou. Então, aí eu fui um doce que peguei. Não, o teu não tá aqui. O teu é o normal mesmo que eu tenho. Aí um, né, o Full Edit aí, né? Não. O Full Edit, ele é dourado. Dourado? É. Não sei nem que dado de jogo é esse. É, tem um bocado de jogo aí que eu não sei nem porque tem uma boé. Só pega. Eles são tudo indisponíveis. Agora o Tober Rider tem um 3, o Tober Rider. O Tober Rider eu peguei coleção também. O Obero Aéreo. Caraca. Meu Deus do céu. Que eu paguei 900 só de salário. Mas eu já tenho um milhão. Que merda é esse? De onde é que eu ganhei um milhão? O que eu tinha vontade de jogar esse circuito aí também, ó. O K. O K. O Sonic Simulator 2018? Deve ser legalzinho. Eu ganhei ele. Deve ser legalzinho ele. Eu ganhei o 15 e ganhei o 18. Caraca, eu não tenho paciência pra jogar esse tipo de jogo não, irmão. Na moral. Rapaz, aí é de estratégia de coisa pra mexer na mente e eu gosto. Não tenho. Foi daí. Foi daí. Foi daí onde eu aprendi as peças do meu carro. Esse aqui que eu acho que todo mundo tem. Esse láu que é. Portador de grano. Ele disse assim, ó. Tomaram a Fazenda. Agora nós estamos cortando grano. caraca eu to pagando muito salário vocês estão pagando bem caro você está pensando que tem uma fazenda dessa é boa trabalhar para pagar cada uma hora que a gente está aqui é 200 desconto caraca velho se quer enricar é do dia para noite não é para enricar não porque aí se fosse para enricar eu já tinha tomado sua fazenda para o pix o cara quer ter rendimento braga não quer pagar não pague não filho da pavê se a gente não faz a greve de novo greve da forma rapaziada foda é greve da forma falar nisso que vou beber água pagar direito não choca fogo na cana o que estava aqui no peguei o que o de graça gladiões o diabo é esse jogo um joguinho aqui e não pegou não vou pegar acreditar faça faça roma faça roma é não vou só fazendo uma aí é o meu também mas também para o conteúdo eu senti um jogo que tu pegou aqui que eu não peguei que era das antigas e eu peguei tipo assim eu comecei mente mas é mais cedo que tu assim de depois de tu né e eu tenho mais o que toma eu tenho muito que tu não pega né é na época que eu e passei essa também sem entrar também na época eu deixo tudo aqui a mulher não se vou lá entre pá lá e pega da pegada pelo celular da época é bom para disso é e pois é galera então aí ó que tem vão comprar um pc aí um dia vocês abaixo aí o launch da epic gamer faz uma conta aí de ver enquanto aparece um joguinho da hora tem uns beijinhos mas vem enquanto aparece um da hora e aí você vai só pegando um dia comprar o pc faz que nem eu passei dois anos aí juntando dinheiro para comprar um pc quando eu fui ver tem uma porrada de jogo e falta pouco eu braga só esses dois pais nós enche os dois caminhão e o tom porque que o caminhão do carro do tom não acaba nem a cana e nem a bagaceira é o que ela é e aí vai com o davi para tu alô tô no bar meu amigo tô com duas equipes aqui só enchendo o extrator dos caras e bota o doce para trabalhar vou carregar o outro bota o doce para trabalhar e carregar o outro eu não tô vendo nem vocês aqui no canhão agora viu oi como é que você tá aí meu amigo davi obrigado pela presença no dia 30 agora grátis dia 23 de março até o dia 30 do dia 23 aí vinha o o chefe xadrez ultra e o uma dlc da tem dois braga aí tem um braga só irmão inédito um braga olhando o outro braga caraga velho e deu aquele bugadão tá ligado tom olhada aí ele faz oxi tem outro braga aqui pronto braga eu vou eu vou levando o caminhão você leva eu levo eu sou o dono sou o dono na fazenda e deixar minha empilhadeira na sombra aí também vamos botar as cinta eita desgraça que fez vamos colocar as amarras aqui tropa aqui é só para quem entenda ó é esse braga deixa eu amarrar o bicho braga ah não é que ele vai no outro né é o barraco espalha e e aí 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 e bota essa com boca aí para andar e olha com boca lá na frente eu vou atrás de você não sai fora pode ir conversa da peste essa que濾ar mi quer dizer coisa vai né a eso e vai nem você o caminho não porra vai é isso vamos por assim você não sai você vem não sabe voltar em a e e desse um fora daS Ah levar o e Anna ah rapaz aqui se nós o atualizei retrovisou e ele tá como nesse ps eita Braga, eita Braga o maluco me fechou aqui caraca o Braga tá bem ele tá pensando que a cana de açúcar é cana de bebê vou ter que coisar esse retrovisor a faça tá ficando aí na bagaceira não, que tá tudo abastecido aqui eu não deixo foto não a faça é trabalhador uma de safado se perguntou tudo aí passei na cidade dizendo que tá trabalhando não, não vou dizer nada não eita, essa marra aqui ficou meio troncha é um patrão aí e um Braga é metido à gerente caraca, essa marra eu não, é um rabo dois desumildos aí, comendo churrasco eu só aqui tem que tomar, tirar o burrito da linha do Braga aqui ele ia fazer a live todinha e ia sair de um caminhão de cana não ia sair nem com uma bicha dessa tá uma zoada do cabrito aqui na fazenda toda hora passando um míssio toda hora eu ia pro céu pra ver se tá caindo algum míssio e aí fala nisso mas a sonorização do ETS ficou, da ETS ficou massa porra vai dar um lag do desgramado eu tenho que baixar a resolução o cara que tem esse mapa aqui ele gosta de acidentes, tem umas estadas cheias de curvas dessas eu fiz buraco pra todo lado ele tá vindo agora na live aí ó era pra ter dito pra ele caraca, uma vez o Tom desceu ali ó lá naquela praca comei, desci embalado e era rodotrem eu caí com o trator aqui uma vez ah, o Fabio dizendo ah, ele não passa não ele não, não passa não vou ver essa porra, quando eu chego lá, tô lá enganchado eu não sabia, não disseram nada é, dá uma estradinha aí, Braga, que é cabulosa eu fui nela, pô, a primeira vez que eu peguei eu não sei, é por dentro o que foi? aí ficou enganchado também não, eu passei meu filho, você vai pra me bater aí, pelo amor de Deus volta aqui, volta, volta, volta quer gastar dinheiro à toa mas que você tá aí, meu meu Davi ô Davi, Davi o cara, eu vou tirar um pouquinho desse ganho aqui ah, ele tá de boa é isso, Braga, passar por dentro da plantação aí o e-mail duel vai chegar ali um acho que um 30 jogos lá confirmação ah, não tô botando não ah, mentira, mais não é tal depois eu vou tirar esse estambul daqui tá subindo demais esse bagacinho olha aqui, eu preciso de carregar aí, cana de açúcar rapaz, tá de boa aqui eu tô contornando os dois caras aqui e só carregando eles eu tô contornando os dois caras aqui eu tô contornando os dois caras aqui eu vou deixar aqui então espera aqui embaixo então espera aqui embaixo aqui que aí já vai nós três que eu tô, tá eu e tá eu e mais dois funcionários aí peraí só vou abaixar cê e esperar que você é aqui embaixo vou fazer que é eu que tô dirigindo esse trator vou encostar aí e vou jantar aqui aí você vai pegando a cana aí enquanto eu volto é nóis, é nóis, Braga aí depois cê chupa a cana, né? tá ideia cê chupa a cana ou a cana nem chupa? só falta esse que tá branco aqui, é? a gente vai, eu vou entrar aí, eu vou plantar a cana, mina vou plantar ali cana em você, seu resto tá conferindo depois, hein? rapaz, Braga, eu vou dizer, falta o sete, o dez ah, só falta o sete e o dez e o cinco, a metade dos cinco e dos seis, né? aí não é comigo, né? o meu contrato foi o sete e o dez não, não se metando uns trinta aí quando eu mandei você pegar o bolo no meio não, a gente vai ter que plantar aqui, agora o sete e o dez é caixão bora, encoste logo aqui pra você vir logo pra cá e aqui a gente já pega voltando tá ligado que tem um cara aí, né? tem que esperar aquele cara vir aí eu vou deixar meu boneco aqui dentro e deixar no automático aí que eu vou beber água vou pegar meu café então vai dar bonzinho pra aquele pistão ali, ó café e o bulim bota ele aqui, ele tá aqui, o meu, ó não deixa ele ir não, tá vindo outro ali hein? não deixa ele ir não, pega ele e volta aqui, ó, fica perto de mim aqui, ó sim edredis, grama, ó o outro cara lá edredis, grama, ó o outro cara, edredis aí, fica aí o outro vai vir ali, aí eu vou pro outro lado deixa o outro fazer a curva aí é isso mesmo o cara, eu vejo como é que tá a porcentagem dele, velho, porque tem que abastecer, entendeu? é, eu coloco abastecer de cana aqui é, abastece logo tô bem pertinho aqui vou sair dentro do caminhão aqui, quer ver se precisa usar o caminhão, hein? ele não ficou bem alinhado aí, não pode ficar aí que depois eu levo um cafezinho aí não vai evitar um cafezinho aí tô aqui no galpão, modo chuva é, cuidado na chuva aí que ele vende, quando tá uma chuva louca deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir ah, porque tá 79, não vou deixar não vou abastecer logo ah, tô ligado pra começar toda uma abastecida, né é, é, o fertilizante é que demora, acabava o, o, o bom que já tá, todo fertilizado é esse aqui é o bom é, mal de cá, peraí esse daqui não fertilizou eita, batim, tá todo o bom na conta do Well, nem o Valorante, ele tinha pegado não, não joga Valorante rapaz, deixa na, deixa na biblioteca, pô assim, é um jogo que eu não sei jogar, mano mas, eu queria jogar irmão, não gosto do estilo do jogo do Valorante estilo eu não sei como é esse jogo, mano é um estilo meio, sei lá sabe quem gosta de jogar ele, ele é é um, é uma coisa, mas é um, como é que diz, é o 4v4 igual no 4v4 não, é, mas é um negócio que, né é meio que RPG, sei lá e RPG, pô, é, foi de primeira pessoa eu sei, mas eu tô dizendo assim, tipo o gráfico tá ligado por exemplo, né, que nem sei lá, um jogo que tem muita arma mentirosa só, um negócio de arma sem bola aí eu não curto muito não é aquele poder que tem aqui, que é o cara bota um, dependendo do jogador tem um poder também, né, que nem no Free Fire aí o cara bota um, um dispositivo num canto aí o cara vai lá na frente aí quando o cara aperta ele volta o teletransporta mesmo personagem que fizeram fizeram do Free Fire agora não, tem, tem um negócio que nem o cara joga um, tipo uma fumaça você fica dentro de ninguém e vê de repente você sai e mata todo mundo as armas, negócio de arma não gosto não as armas de lá é massa não gosto desse tipo de jogo, né vai que miserável vai que miserável é ó 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 aqui na gravação lá e o pessoal pegou menos fortnite aqui o fortnite é a mesma coisa do é outro também que eu não aprendi a jogar fortnite não tá jogando dia 10 é mais um meu sobre outro também que eu queria te votar essa primeira versão era contra o strike e agora vai sair vai sair agora o 2 agora essa é segunda e vai sair o 2 agora e ali vai ter mentira na casa caixa prega o gráfico melhor o cara na casa a casa da da tonight e o cara mete um tiro e atravessa a parede pega o felo e um tiro só e e raque e raque negado é coisa é o menino lá da estrela transporte lá o castor lá que é o miserável no tiro agora também quando pega um hack denuncia denuncia que é hack o cara o cara não pode ficar nem o cara não pode ficar nem atrás de uma parede o xiboto brincou na piscando na parede ali já estamos aí disse que pegou de raspão tá bom o live da cadeira ela já falei alto e o que é o meu amigo que tu tem agora eu vou ver o é você tá ligado tá ligado aqueles vasos de sorvete 95 eu fui para 95 oi tá ligado aqueles vasos de sorvete sei sei então hoje 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 eu comi e hoje eu comi um vaso de sopa não vai daquilo ali eu cheguei em casa aí porque assim no serviço eu não como meio-dia vai depois da o armazenamento do jogo bota em que na nuvem eu não pensei aqui tá abrindo agora pela primeira vez de novo vai tá dizendo aqui até que temos um conflito na sincronização da novo qual arquivo você gostaria de usar para armazenar os dados é o mais recente não nuvem ou foi a nota do seu pc não é quando você for jogar outra vez e pera na briga está se cronizando tá se criam o tirel 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 o que ele vai querer para ir para cima tá se lascou tá se cronizando sai fora sai fora sabe daí tá ele vai sair um e pior e pior que não é nem para ele ir para aí é oi sim aqui é dois trabalhador né não aí tem um aí tem um aí meu deus do céu agora tem que tem que tirar ele é oi pera vinha pera e não um onde não miséria não dei para frente não como é que eu vou fazer a curva miséria tem que pegar ele eu tem que pegar ele eu vai que mora não vai se embora como que é aqui apagar se ele que vocês deixaram eita leg miserável e para cá para cá para cá é ele voltando é ele voltando deixa eu ver quando ele vai é eu é eu é eu ah valeu é eu peraí que eu vou pegar aqui vim vou deixar um aqui vou deixar um trabalhador aqui ó vai venha você que já está no grau venha eita peste o que é massa viu a esse esse preto aqui vai coisa braba você tem que vender esse verde aqui comprar um preto ou isso aqui é o campo de visão para que eu boto o que em um campo de visão e aí e configuração da exevei meu deus tom já você tá bem boa gente tá lá é logo aqui eu acho que a 60 né eu tô é vem 60 original 60 original é mas a gente já botar 70 e é um e o pano aumenta aqui no campo de visão é o que é o que vai realizar na tua frente é não e a distância que você olha dentro do catou o horizonte você tá assistindo minha live e não tô baixando as coisas olha campo de visão é essa visão de dentro aqui ó por exemplo enquanto menos você botar mais para frente você não é você vai ficar tipo bem colado no volante tá ligado como se você tivesse bem colado no volante e a sensibilidade do mouse em 1725 por cento que é original e eu nunca meti não agora meti no ponto do Cruzeiro é só e eu tava plantando minha cana na cena é daquele jeito naquele dia tu disse que tinha que mudar um negócio de de realização de que ia aparecer na planta e de acordo com isso onde é que coloca isso a parte porque no jogo assim ó e tem essa bolha aqui não é que eu tô vendo aqui tá ligado isso aqui é o que é tipo de visão e aí quando você se eu sou a placa é boa né sua placa de vídeo tem quanto giga de rã oi bota tudo no alto aí essa bagaceira e bota o que tiver 100 e pouco você bota em 200 aí e o que tiver no médio ou no baixo você bota tudo no alto aí e aí nessa bagaceira seu roda de boca e o que está dizendo aqui ó news ajuste gráfico e seu computador suporta resoluções superiores clique aqui para alterar os ajustes gráficos e aí vai ter parada ali ó e vai ficar carreira aqui tem aí como é para entrar no jogo aí como é aqui coloca e aí já instalou o jogo tá instalado já até aqui na na parte digital aqui a internet aqui não estou vendo mas a internet aqui tá boa ainda você tá compartilhando aí você tá compartilhando aí você tá compartilhando aí nossa é por isso que eu tava pronto vai multi-jogador e aí tá um e entrar no jogo aqui e esse seu personagem aí essa miséria aí mesmo ela tá criada aí ficado CRZ do jeito que eu criei da outra vez eu vou fazer é que já passar continuar né é aí mesmo continuar iniciar ali ó e é porque como eu entrei naquele dia né ó para tu ver ó tá tudo aqui ó a minha fazenda ainda ó pode entrar aí iniciar né clica nela e não pode detalhes detalhe é o modo que pode ser baixar detalhe lá embaixo ó e e esse modo vermelho aí ó e você tem que baixar ele dá dois cliques nele aí não fazer download ali embaixo ó é isso é bota tela cheia aí tá aí ele aí é isso que é você bota lá dentro da da pasta moto tá ligado né e não precisa distrair viu não está bom ter dissipado do jeito que tá aí ouvi o cara também fazendo esse mesmo jeito no aerotruque pode também né e é mas deixa eu ver é porque quando você vai entrar no servidor offline e aí onde é que a copia é copia aí vai lá e põe onde é o modo de documentos documentos lado esquerdo documentos mais em cima é isso até porque o meu monitor nesse lado aqui para mim é preto sabe é escuro porque tem um defeito na no lado dele aí vai vai pedir no outro me game e aí procurou farm 19 aí e aí a parte da moda aí é contra o bem o jogo é fecha o jogo você tem que fechar o jogo agora e saia do jogo e pode votar aí pode votar volta vai votando pode votar o saia do jogo pode votar o saia do jogo pode votar aí pode votar o saia do jogo tá aqui tropeano farmzão 19 aqui a lenda botou 440 amor e bota 440 que é para sair cedo vai chover e vai chover vai chover e não se vá e aqui é o quanto mais tarde deixar para sair velho quando chega lá a chuva é mais forte ainda o bagaceira maior o bagaceira maior você sai de 4 horas daí é o quatro e meio me levanto para sair cinco e quinze em que vim cura ali para chegar lá seis horas é meia hora de relógio daqui para pedalando e de carro é 15 minutos e na lambretinha e aí seria bem mais fácil e 10 minutos tava lá assim é um dois três é e machado tava já já tá já tava já eu tô vendo né eu desinstalei todinho tava tudo desinstalado entrei agora entrou normal e é por isso que é bom como Ricardo Cruz aceitar recusei vai travar rapaziada é um é um recusão é um é um recusão e vai entrar mais um escravo aí na fazenda é às vezes que eu joguei aqui eu fiquei até o final eu tava coletando até o que eu não sabia até quando não ia eu vou ali no banheiro e volto já vou ali e volto já chupar maracujá vou ali e volto cedo e chupar limão azia eu vou ali e volto cedo e chupar limão azia e aí mas essa minha capa aí ficou a lenda viu eu não queria dizer nada não mas ficou chupo e essa máquina de colher cana aí é top e a nova máquina aí que tá vindo aí que vai fazer quatro é quatro ou é cinco serviço só com uma máquina você vai plantar você vai arar plantar arar arar passa fertilizante tudo e aí planta colhe com a mesma máquina e aí você tá porra um rapada mano agora agora negócio negócio é grande é grande e aí você não viram essa marca eu acho que já viram a fifa está aqui sentindo o joelho aqui no ferro nossa de uma joelha pois é depois de seis horas aí e a máquina que não chegou aqui no brasil ainda não acho quer dizer só tem umas aí mas é poucas eu acho que só tem um e cinco parece a máquina é grande bichona e aí bagaceira tem um trator aqui da 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 já que tem pneu o trator tem pneu não vou comprar uma cor para ela não uma plantadeira vou caber você quer uma plantadeira pois vem para essa aqui que eu tô e continuar é outra tem que comprar mais uma para acabar logo não pode ir nessa eu vou fazer outra bagaceira aqui tem um trator aqui ligado mas tu trai qual trator vai lá tá plantando lá sozinho lá no meio da bagaceira lá se for no verde deixa ele plantando só não é no verde irmão porra você não quer não você vai nesse é você quer que eu concupo com outro trator vou comprar outro trator para você outra plantadeira mas para engatar nesse trator aqui não é então engato então tira aquela outra pera aí deixa eu pegar outra plantadeira eu vou tirar o trator daquela outra plantadeira cadê essa daqui não essa daqui ó pera aí caraca vai tá nascendo na velocidade da luz viu pera aí que eu chego já com a plantadeira para você porra porque a estátua está quebrada cadê as caminhonetes do Elva para me roubar aqui não irmão você é doido né você tem que ingressar na fazenda viu ah tá como é que faz para ingressar na fazenda aqui você aperta essa que vai numa casinha que tem uns bonecos aí você aperra para ir lá embaixo ingressar na fazenda e aí a senha mesma coisa é e aí Arthur é Lupita morro é Lupita Arthur Lupita você está doido como vai eu vou com as pernas e você eu também ah então tá de boa tô na fazendinha hein é tamo na fazenda aqui aqui o Braga pega isso aqui ó aí tem que abastecer olha lindão coisa fofa eu tô na fazenda aqui viu para onde é que o Nevo corre aqui já ingressou na 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 cidade? ou na fazenda? é você só entra no trator se ingressar na fazenda pode você aperta o tab aí vai apertando o tab aí você entra no trator aí tem um trator andando sozinho aí pera aí deixa eu lhe dar carro para você você tirar o tô num verdinho aqui esse aqui é o que é plantadeira é? não eu tenho que dar o carro para o Ricardo não pera aí eu botei o que? banir caraca eu ia botar banir remover bom remover e vamos ver o Braga também quem a Braga foi mau foi aí eles foram promover ô Ricardo você vai apertando o tab até chegar no trator que tá rodando sozinho aí no meio da plantação Aí quando você chegar nele, você aperta o H, que ele tá andando sozinho, aí você... Valeu, Lupita. Tá rodando aí, igual um peru. Não, amor. Eu vou... Nada, tô conversando com você. Meu Deus do céu. Aí. Tá fazendo nada da vida. Vou comprar esse... Não, da Ferdex. Não, eu queria um voto. Acho que vou comprar um desse aqui no médio, pô. É, eu vou comprar esse jogo e ó. Vou comprar um voto, o voto é bom também. E aperta o quê? O E é? O H. Se tiver dentro do trator, aperta o H, ele vai parar e você continua. Agora não me lembro não, pai. Você botar um, viu? Ah, se você perguntar, eu lhe digo. Diga aí. Aí você quer fazer o quê? Vá cá pra poder continuar, é? Não, vá andando, não, gente. Acelera. Sabe acelerar, não? Não. O bicho tá funcionando, não corre, não. Porque ele subiu a... A plantadeira, feitinho. Ergueu. Aperto o V e aperto o B. Eu acho que eu tenho que ir lá. Abaixou a plantadeira? Agora veja se aperta o B pra ver se tá funcionando. Tá girando em cima ali, pra gente ir branco. Tá girando. Abaixou quando você apertou o V? Abaixou. Abaixou. Agora eu perdi de novo. Agora a gente sobe. Subiu, ó. Baixei. Bota pra subir. Bora desça. Ai... Ai, todo mundo... Não, aqui é homem, mais... Homem... Ui... Tá me estranhando? Ai o Pitagosta quando tá levantando a rocha... Hahahaha... 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 O mouse não tá pegando... Mouse e mouse? É o meu teclado... Ai deu um boi... Peraí, peraí... O que é que você quer fazer? Eu quero fazer o que o cara tava fazendo aqui no trator... O trator tá ligado? Tá, tô andando nele... Então... Tem que desprezar o trabalhador... Peraí, peraí... Deixa eu ver... Sai do trator, fico do lado do trator aí... Como é que sai... Não é, não é... Pronto... Peraí... Deixa eu chegar aí nesse trator aqui... Pera... Cadê você? Tô aqui fora... Ó... É pra atuar você apertar o V, ó... Cê viu que apertei o V que ele desceu, ó... Pois é, mas eu apertei o V, ele desceu uma parte só... O Minho tava vendo, tava descendo... Não, pois entra aí... Entra aí... Entra aí... Entra e aperta o V... É, o V de vai acantar... É, aperta... Ah, é... Eu sei... Não, peraí... É porque você... Aperta o G, o G, o G... Porque ele vai pra parte de trás, entendeu? É... Cê presta atenção no tratorzinho que tem lá do lado esquerdo, lá em cima... Aperta o V agora... Aí, ó... Agora sim... É porque você tava selecionado a parte da frente aí, ó... Oxi, oxi, oxi... Ih... Tão se cheirando aí, ó... Só dê uma Ré aí, Ricardo... Pronto, aperta o V agora, Ricardo... Dê Ré... Aí cê começa lá de cima... Lá de trás... Pronto, aí cê começa lá de trás, ó... Tem coisa, aqui tem curva de tamanho do mundo nessa plantação, viu? Oi? Curva... Plantando torre... Caraca, cês tão plantando torre... Deixar eu sair, né, Tom? Não... Deixar eu sair, tá? Pra você meter ré e votar de ré... Vota de ré, irmão? Mãe... É... 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 É o que dá o patrão TP no GPS... É... É... Não, irmão... É que GPS o quê, irmão? Pô... Aí cê é uma lenda... É... 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 É raiz... Tô indo aí, tô aprendendo aqui a dirigir aqui o... Trator de novo... Naquele dia eu tava usando era o mouse, não era não, mano? Não... Não... Usando coisa, como é que fala, é... Era o... Tecla... O... Como é o nome, mano? Na miséria, o... Controle... Hoje não tá dando pra usar o controle... Ai, é... Agora... Tendo um modo mais difícil... Tendo... 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 Sai fora! Vou carregar logo aqui de cana que eu já estou aqui na loja É isso que o bicho não está reconhecendo Ah, você começou agora, irmão Não está reconhecendo o controle não, hein? Pois é, então É o problema de junta É a junta do retentor, o Lupita Olha Lupita, ele se amou de Arthur de novo, velho É Foda F Ele ama muito, né? Ele ama muito, né? É o Arthur Já está na cabeça É o Arthur de O que que o Arthur fez? Ele ganhou Fez uma cumba Fez uma cumba porque ele ficou apaixonado Olha que hora Eita, 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 eita Caraca Caraca, velho Olha Espera aí, meu chapa, sai da frente, o povo caminhando uma hora dessas Eu vou Eu vou embora Eu vou embora porque ele está se mandando de Arthur Porque ele é a maior tonel É nós, Arthur, é nós, Arthur Não reconheceu Não reconheceu Esse GPS que você fala, Braga É aquela uma linha que tem de lado, né? É, mas aí você tira as linha, né? Você só chega e liga o GPS e mete no pau Planta bem aprumadinho Olha ele bem aprumadinho Mas eles tem que baixar o mod, né? Tem Aí é Eu sou o coletador das antigas Pô, fazendeiro Como é que coloca o pai No automático, como é? Ricardo não está plantando É o 3, é o 3 É, o 3 ele vai acelerando Mas só acelera, viu? O automático você tem que guiar Eu sei Pra mim, Ricardo não está plantando não Ah, voltou, agora levantou a bicha Tá plantando não? Tá não Pode vir, viu? Eu estou pegando do teu lado aí Hein? Ele está pegando a sua traseira Pegando a manha, cara Aí está, hein? Entende Ah, você vai Esse trator aqui parece que estaram montando um fússio canelo Ah, então pega esse meu aqui que eu vou indo O que é isso? Ah, já eu cheguei com ele Com o que? Não, volta Vixe O que é o Votra? Melhor que tem, velho O Votra? Você é doido, hein? Votra é Votra Ah O Votra é o melhor que tem, velho O Votra é o melhor que tem, velho Também tem uma desgraça essa daí, mas pelo amor de Deus É porque você trabalhou no Votra é o Votra, mas trabalha no melhor que tem, para você ver a diferença É a mesma coisa de você dizer, eu andei de moto, só que eu andei numa cinquentinha, aí ando numa trezentos para você ver a diferença O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a parte de trás, ele tá subindo a parte de trás e descendo, ó Deixa eu... É que você é que bota para girar, como é? Eu tô falando naquela hora? Liga no B Pronto Aperta no B Vê se o V V pra baixar e V pra ligar ela Isso O X é só pra desdobar ela No caso, se ela tiver baixada Levanta E o 3 é o controle de cruzeiro Ué Aí se volta aqui Ficou a Lander Não usa não, porra, o controle de cruzeiro não Mas o meu não tá muito bom não O meu só tá noito quilômetros só É só aumentar, aperta o 2 Aperta o 2 Aperta o 3 Aperta o 3 primeiro Depois segura o 2 que ele vai subir Até a velocidade máxima Você olha no ponteiro ali, tá ligado? Tem um ponteirinho assim Abaixo do ponteiro grande ali Dos números grandes Tem uns números pequenos Ali é a potência do trator Que não vai mais de 9 não É, ele só vai até 9 ele Se não me engano Tá cagota? Você compra um Com um Trator velho desse Comprar um motor de avião Balhando é, pô Vai que braga Tem um aqui que é boa Esse aqui você vai gostar Eu acho Cadê tu na plantação? Tô chegando aí Onde tu tá aí Ah, eu vou deixar aqui É Já tá carregado aqui 100% tudo Tô tentando alinhar aqui o campo Eu venho fazendo uma Tem um cantinho aqui Que o cara deixou sem plantar Não, eu tô deixando a rebarba aí Onde eu vou alinhar o campo Tá tudo desalinhado Tá alinhando o campo Foi o filho de rapariga lá Que eu botava ele pra rodar Ele tava Paiassada Pronto, agora sem dizer Que eu não plantei Que eu não plantei cano em vocês não Aí é eu Sentiu, El? Sentiu, El? A cana entrando? Eu vou comprar outro trator Pra essa bicha aí Olha, bicho gostou Tá feio demais O bicho gostou Viu, cara O... O Fábio No preinal Eu tava perguntando Sobre a facção lá Meu foto agora Só o gol Só um É o monitor e o E o gol Como é que fala É O monitor e o E o volante Aí eu mandei o servidor Pra ele lá Pra depois ele entrar Lá no servidor É até ali no final É lá no final É até no final Bagaceira aí é grande Vou vender esse tratorzinho verde E esse aqui Poxa Eu prometi Você já tinha dado Dado ele de presente Lá pro funcionário Lá da loja É, mas Esse aqui é um FedEx Ele tá fedendo mesmo Tá vendo Tá fedendo mesmo Esse aí mesmo E qual é Onde é que muda as câmeras Onde é As câmeras É, não sei O diário pode ser Não apertar o V E aí levantar o bagulho Eu digo isso Porque eu já passei Isso aí também Entendeu, Ricardo? Oi? Eu digo isso Porque eu ia apertar A câmera E apertar o V E levantar a A coletadeira A coletadeira Apai Se fosse o No outro lá Aí eu não disse Na nada não Viu? Lá naquele outro teclado O teclado lá Que ninguém enxergarra Porra nenhuma Naquele teclado ali Apai, eu tô pressionado Com esse teclado aqui O F4 Desalinhou aqui agora Eu tô com medo De desmontar ele E ele não fica legal Agora eu deixei aqui Um pouquinho De plantação Ele com dois pneus Ele pega mais coisa, né? É, ele pega mais Bora botar o pneu nele Que ele fica mais Potente E um peso, né? Na frente, né? Filho da pedra Dois pneus, não, rapaz Filipado Filipado, né? Filipado Filipado Aprendei Eu não sabia dessa Filipado Oxê Aí pega a Felipe E fica lado, né? Não entendi Fica capado Fica capado, no caso Caraca, meu Tá, pode ser Vai sair caro pra mim, né? E tu quer fazer Na grana Não quer agachar, não, hein? Patrão Sumi com o da pé Oi, senhora É, falando nisso Cadê Cadê a renda? Boa Aí, sim Boa Que renda? Não, não É novo veículo Eu quero o pagamento Ali que não saiu ainda Já paguei Tá gravado aí Que eu paguei a vocês Não, Gui É por hora Cara, que estator Ficou monstro, viu? O trabalho é por hora Caraca, esse estator É bonito pro dente, viu? Ó, ali Arruma de botão É uma nave, é? De tratou, mano? Estou tudo por orelha Postei Paciência, hein, Braga Paciência Oi, o Tom Oi Eu tô invisível Oi Tranquilo Aí o cara diz Aí o cara diz Tratorzão bonita Olha só Rafa é bonitinho Olha só O tan de botão O bonitinho do trator É um monte de botão É a nave É não? Puxa É a nave Você quer que eu acho bonito Que é a roda? Pneu? É a cabine O deslizade dele Não, não Dizem que o caminhão é bonito Por causa do botão É a lenda também, viu? Não, eu disse que era bonito Por dentro E os botão também Aqui, ó E a roda é bonita também? Não, quem tá achando Bonita a roda É o Fábio Eu tô dizendo aí Que tu achou O trator bonito Só por causa do botão Não, por causa do botão não Porque ele é bonito Por dentro O interior Aí, cara Engolece aí, cara Meu Deus do céu Será que esses três pegam lá? Não vai não Ah, esse aqui é do FedEx Pega É o zinho É o zinho de cano nesse mapa? Oi É, ué Meu irmão, aqui tem o zinho Até no capiroto Ué Sabe aquele girassol Que fica de painel de perfil De entrada Quando inicia o farming? Tem um monte de girassol Alistrado E um trator no canto Sei Eu passei por um monte De girassol Igualzinho Que tem nessa foto aí Dos farming aí Agora há pouco Agora quer dizer Do Braga Tá indo mais alto do meu É pra passar Ah, tá vendo É no ETS, né? Tranquilo Pode ir, mano Que boa Logística O meu tá no No autômatis Você colocou o piloto automático aí Ô, Fábio Ô, Ricardo Foi Mas ele foi no H não, né? Só aumenta aí no Só aumenta aí no Coloca no H não Que eu tô gastando meu dinheiro, miséria Aumenta no 2 aí No H não, mano Onde é que coloca esse H aí? Não, pô, o H é pra... Não, não, não Aperta no H não, hein? Vou apertar aqui, barriga O que é que acontece? É, o bicho fica dirigindo Plantando sozinho Fica... É tipo um trabalhador Sozinho não, pai Fica um funcionário Fica um funcionário aí Fica um funcionário fantasma aí Sugando dinheiro, entendeu? Gastando, não? Me dando dinheiro não Gastando É, sugando dinheiro Sugando Sim, sugando Caraca, isso tá tão grande Ei, vai ser legal quando for colher, hein? Cortar os caminhão aí Só quero ver a bagaceira, irmão Pra colher é legal, cara Corte os caminhão, faz um... Meu irmão Deixaram uns rebaba aqui Que só resume na causa, mano Ajeita aí, rebaba Corte os gps Pensou, viado? Eu vou ter que consertar aqui Olha o outro ali Deixou o bonde ali, ó Vou esperar você chegar aqui Que aí vai os três Viu, El? Se tu olhar os vídeos que tem de... De fazenda normal Plantando, colhendo O cara só usa o gps, cara Você só vê o estralazinho Ah, não sei, eu sei Eu vejo, irmão Porra, meu O palco assisto mais é vídeo de plantação Os caras colhendo, plantando 7% só de pano aqui, viu? No meu aqui Pronto, você pega esse aqui Você pega esse aqui, ó Vou deixar... Vou deixar... Pega esse aí? É Deixei no jeito aí E essa plantação Vocês tem que terminar Não pode fazer silage? É, não Vou fazer isso também Depois do... Com o dia é mais fácil O cara plantar, velho A silage é legal, hein, cara? É, não Fazia muita silage Mas o Valdinei Vale nem a lenda da silage Tá no ponto 3% só, né, Tom? Vai, vai, vai Mais um Vai dar pra chegar aí Dá, dá Vai chegar a dois, né? Agora, né? Fiz muita silage lá no farm 17, meu amigo Qualquer coisa o Braga completa o restante aí Venha Tô chegando com um trator novo aí, rapaziada Novo Quem vai ser? Quem é que vai dirigir? Você podia botar o nome... A pintura azul, né? Tá ligado que eu tô aqui Não pode me dar... É... Isso aqui não pode mudar a pintura, não Infelizmente E o que ele pode mudar? Na hora da compra o vendedor Diz que não podia mudar Ou pois Se estivesse lá ele ia mudar? É... Na hora da compra quem manda é o freio dele Pensou? É, nesse caso quem manda é o dono mesmo Rapazi, se eu fosse comprar um produto E o cara dizia Não, só tem dessa cor Então fica com o seu negócio aí Que eu vou comprar outro lugar No instante ele inventava uma potagem Ah, mesmo assim... Ah, mesmo assim que manda é ele, né? Não, não... É, em Braga No instante ele inventava Porque o cara tá indo lá pra comprar Ele não tá indo pra pedir Então... Pensou? Agora sim Só tem desse modelo aqui E aí no caso Você tá precisando do produto Com urgência Ô, mano Só tem desse produto aqui Mas a gente vai lhe dar um desconto? Aí sim Aí outra conversa O cara vai aceitar se quiser agora É o da FedEx Não muda a cor não Meu Deus do céu Aí comprou a mesma... A minha ex... Tratou rápido Medanhas aqui Que me deu agora, viu? Tá de novo, cara Porra, por isso tá rápido Olha lá Tem isso aqui, ó Só voltar aqui Não, pra mim tinha baixado O corre tava plantando aqui Tá plantadeira Que é desligada, né? É, porque você não ligou a plantadeira É, porque você não ligou a plantadeira É, por isso tava ligeiro Não tem problema não Não é? O patrão aqui é lérgico pra pagar Mas o serviço também é lérgico pra sair Tome Esquenta não Ah, irmão Vocês tão recebendo aí, ô xixi É, recebendo Agora eu paguei mais de 600 mil só de salário Não, você comprou foi um bagulho aí Ó, olha aí O dinheiro que tu tens em cima É que tá se acabando É, homem 400 mil Olha lá 7 mil conto agora Descontado, velho E aí fala ali E olha que ele tá com quase 2 milhões, viu? Não, foi porque eu fiz Ah, ele fiz uma Tá plantando, né? Tá Tá, tá sim Ah, quer ter que saber é você, né? Não é que eu tava olhando ali agora Depois Ah, mesmo assim O trator do menino tá indo 10km agora 9, 10km O meu tá indo só em 6km É, depende dos trator aí Depende da marca Pois é, compra o trator que presta Eu comprei um aqui Não, nem vem mais Eu acho que eu vou tirar esses dois tonel daqui, né? Não, deixa o tonel que tá aí O bicho tá comprando só o trator filipado, hein? Quem tá me sentindo na plantação aí, hein? E ainda chora É, porque não tá entrando nada Ele tá dizendo que não tá sentindo nada Quando tá a cana entrando lá dentro Cuidado É, mas já faz mais de dois meses Se nós não planta e nem colhe, viu? Ah, eu não posso fazer nada Se eu não quero um produto de qualidade Tem algum cara que trabalha com a força, hein? Ah Deixa eu não entrar na sua live Que você tá com essa plantação de cana Tá vendo aí? Pois é, ó Mas tá saindo, viu? Teve que contratar o braço Pois, ainda falta plantar desse lado aqui, ó Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Ó aqui, irmão Tudo branco aqui Na moral Ó Qual é esse terreno? O meu contrato foi o 7 e o 10, hein? O terreno 6 Todinho falta plantar o 6, ó Aí já tá plantado, mano Tá faltando o 7, mano Ó, o 6 vai até o O 6 e o 5 O 5 também, mano Caraca, irmão Ah, nós começamos agora, mano Você tem que olhar ele aí, né? De cima do trator, não, viu? Aí tem que plantar na semana, hein? Não tem que continuar na semana, aí, rapazinho Ele deveria fazer na semana E contar essa versão aí Porque vai ser ruim pra gente tá acompanhando ele no combo, hein? Eu não mexo naquele perfil nem a pau, Juvenel Pra tá mexendo pra lá depois voltar Ai, que pacada, cara Não dá merda, não, hein? Ô, Fábio, quinta-feira não vai ter comboio na GMT, não, tá? Deixa ela, deixa ela, deixa ela chegar essa versão aí Que tem, os caras tá tudo pelo, pela versão nova Sabe quem entrou de volta lá, Fábio? Fazer um paisagem Entendi Sabe quem entrou de volta lá na GMT? O Prodo Aldo Ele, ele, ele tava com problema no computador Fazer um paisagem E o Dodô, tá precisando de uma... Do Dodô? De uma memória Memória rápida Ai, eu mandei ele tomar uma já feita Tem que ter duas vezes que tá precisando de memória Mas é memória mesmo, entendeu? Eu tava criando uma aqui Já tava 2GB já Só que depois sumiu Ai, minha esposa Você botou no computador Eu acho que foi aquela de 12 O bicho tá falando aí O bicho ficou uma lista ali, ó Caraca Eu tentando aprumar o bicho aqui O bicho tá... Eu vou tá arrumando aí Pode seguir Pode ir, pode seguir Quando, quando... Não, porque tava com medo ali um, né? Aí eu Tava o quê? Tava com medo um ali Aí eu tentei ajeitar, mas... Aí fora, hein? Ô Ricardo, quando fala que tá comendo alguém Aí ele diz que tem alguma coisa Tava me comendo Aí fora, hein? Porra, vocês estão dizendo aí Que tão com medo aí Tava não, é o com medo Quem é que tá perto do Ricardo? É o Braga Ih, então ele tá com medo Eita, desgrava Ih, a marmita é o negócio dele lá? Tá sumindo aí a plantação, ó Tá sumindo Vou arrumar lá A brecha que ficou Fazendo aqui, rapaziada A estrada dos caras Eu vou deixar um... Ué, nessa estrada Quando você vai pra casa Ou vai pro trabalho Já teve alguma vez Que deu dor de barriga no você Você tem que fazer 0,2 No meio do caminho Não Até agora não Tomara que não dê Mas cuidado, vamos Vai que você queira entrar na... Na canaleira lá Canavial Canaleira? Não tem nem canavial aqui não Tem não, canavial não? Aquela rádio tão todo ali Isso é doido, hein? Não tem nenhuma... Não tem nenhuma proteção, Léo Tem... É grande proteção Que nem aí tem, não Então, aí aí... A proteção é mais pra terra aí Do sul, do... Aí ele tem fazendeiro não, né? Paraná, Minas Gerais E aí, quando os trabalhadores São profissionais É assim, ó Ligue aí, ó Viado, dá pra fazer merda aí, viu? Eu tô ligando nele Eu tô aí pra cara dele Eu vou primeiro, viu? Tá bom, vai Tá, Vigalixane Fala, tu vai, Vigalixane Não, pode ficar, viado Não, pode vir Que eu vou consertar um negócio aqui, pô Tu continuava Tipo assim, ó Eu ia sair aqui Tu continuava E pegava Voltando Não, não, viado Ah, eu vou pegar Tá vendo, ó Como eu tava quer limpar Um terreno, né? É, ué Posso pra limpar Desse jeito, né? É, ué Tô de volta no ETS Parabéns, Alexandre Conseguiu aí Montar o PC, irmão? Entra no Discord aí Depois Entra no Discord aí Pra brincar com a gente aí Se tiver sem preso Vem pra GMT Toda quinta Tem combo Só não nessa versão Agora, pela madrugada Se tiver Tivesse a versão aí Nem sonho de comboio de GMT Pelo amor de Deus É, meu cara Vai ter dor de cabeça Assim na casa da China Vai embora, Ricardo Vou agitar aqui, minha Não, tá Eu aqui no seu fundo Tá vendo não? Ih, tá no fundo do Ricardo Tá sentindo não, é? Comprei um SSD Aí tá certo, hein, mano Glória a Deus Que compre mais Tô precisando aí De um SSD de um Tera Mais uma placa de vídeo E um processador Eu também tô precisando disso aí Também Esperar os caras saírem aqui Pra não ir das três Pode vir na mesma linha, pô Pode vir na mesma linha Chegar aqui tu só faz Ah, bonito é os três Ué, quem voltou aí? Foi eu Um vira pra direita E o outro vira pra esquerda Só vou consertar aqui O negócio aqui Eu tô consertando a rebarba aqui Que ficou Oxe Vai consertar não Seu miserável E aí, Alexandre Como é que você tá aí, Alexandre? Tô sentado Assistindo Assistindo De boa Eu vou ver se eu for com o SSD também O meu HD É do tempo do Rapaz, é dois Esse HD aqui Diz que o tempo O tempo de vida dele É dez anos Esse aqui já tá fazendo Pra histórica Esse aqui, mano Isso é doido O povo disse que o HD é ruim E ruim o que, rapaz? Ruim é você tá formatando ele toda hora Aí você estraga a vida dele Eu vou entrar Eu vou Pegar pra direita Tu vem reto Continua, viu? Olha que salário bonito Aí, mano Aí depois tu pega a tua mão certa R$ 1.900 reais Você viu, Braga O pagamento caindo? Tenha medo não Tenha medo não Tenha medo não Que aqui é profissional Tá falando é com quem tem Na vida real Trabalha com o Brasil Jogando com o Ref E aí porque Ô, Alexandre Não Engraçado Eu sei se é engraçado Fica só uma brechinha, né? Da passagem Eu saí do antes Eu vou dizer um negócio aqui Que às vezes acontece comigo Pra você não ficar com raiva, tá? Vou dizer um negócio aqui Tipo, a gente tá jogando o que agora aqui? Sei A gente tá jogando farm, né? Eu já sei o que é que você já dizia Aí às vezes o cara tá num jogo lá do ETS Que tá mexendo no modo Tá mexendo naquilo Pra não atrapalhar a jogatinga da galera que tá aqui Que eu sei que você gosta da zoeira Os caras não entram Por isso que eu disse Tipo assim Tá mexendo no modo Mexendo numa É... Tipo, brincando no Eurotruque, entendeu? Ó, parou ali Tá explicando alguma coisa Tá explicando algo da estrada Do jogo mesmo Como é que tá Se teve algum bug Ele se consertou O mapa também Se tá conseguindo baixar ou não Algum tipo de modo ali O cara tá mexendo Pra não atrapalhar a jogatinga da galera Não entra É isso que tá Não, mas ele tá dizendo ali Que jogou o ETS Entendeu? É, jogou Então, mas se jogou o ETS Como é que ele vai entrar aqui Pra jogar com a gente? Se a gente não tá jogando o ETS Não, mas eu quis dizer assim Que quando eu tô jogando Eles jogam no off E não vem jogar mais nós O cara de chininho O refri gera até um Mas às vezes o cara não Ah, desgrama no refri Ele fica jogando no off E não vem jogar com nós O miserável Mas é porque, Uel Mas é porque Ele não tá Ele não tá no beta não Ele tá no ponto 43 Jogando mapa dele Não, tô dizendo no beta não O cara de chininho Não, mas até hoje Que jogou com o tipo E tu tá no beta, pô Pois é O único que tá aqui É, avançado O único que tá avançado aqui Meu Deus do céu Eu tô falando dessa versão não Qual a parte dessa versão Que vocês não escutam Não, qual a parte da história Que a gente tá tentando te explicar Eu por acaso Eu falei que Ontem, hoje Eu tô dizendo assim Que tem Às vezes Os caras tão jogando Sabe que o cara tá jogando Mas não vem jogar Ah, entendeu E eu tô lhe explicando A questão Quando você vê Que o cara não tá entrando Às vezes não tá afim De entrar na carro Entendeu Não é que não tá gostando De não tá aqui com você É que o cara não tá afim De entrar, velho Na carro e pronto Meu Deus do céu Eu mesmo Quando não quero Você nem Me vê minha cara aqui Eu não entro não É isso que eu tô dizendo Eu quero saber Quando é que vinha A versão oficial Qual vai Qual vai ser A desculpa de vocês Eu quero saber Não, você que não tá entendendo Não é questão de versão não A questão é Como o cara Tá naqueles dias Não, mas eu tô dizendo É questão do refri Não tá jogando contigo Nesses dias É que ele tá na versão normal Entendeu Que tu tá na versão Eu sei Mas tem hora que Não, mas eu tô dizendo Que na versão normal Ele entra no jogo Você é um dos que vê Ele jogando Às vezes nós estamos jogando Aí o refrigerante Ele toma uma TS2 Uma TS É ou não é? Exatamente Então é isso que eu tô dizendo Às vezes é porque O cara nunca vinha Pronto Essa é a coisa Não tem versão Não tem negócio Desculpa não É isso aí que tá falando O cara nunca vinha Pronto Mas ó Eu quero jogar aqui de boa Tranquilo Daqui a pouco eu saio Você sabe que ele para Toda hora mesmo Gosto que tá parando Tem uns bagulho dele lá E pronto Parro Pix Pô Pra cada um Agora faça o Pix aí De 100 conto Pra cada um Parro Pix Parro Pix Caramba E outra Pague logo o meu salário Que já tá atrasado Já ali já Mano Não vou pagar mais Pra ver se todo mundo Não para nessa E vai embora Olha Alexandre Você não pegou o farm Lá da Epic Game Não não Alexandre Não pegou Vai dar uma chamada No cara Porque o cara Não pegou o jogo Quer ver? Nossa Eu tô perguntando Não Você não pegou Também É porque É mole né Diga aí vai É vacilou E feio né Tava de graça Quer colocar o jogo De graça Rapaz Eu só Eu só peguei ele Por causa do Dodinho Aí Alexandre O farm 19 Tava de graça Foi Tava de graça Mas aí já tem tempo né Já deu farm Deu GTA Deu um bocado hein Os jogos mais caros Que eu peguei Da Epic Game Foi o GTA O farm O NBA E aquele assassino né E tem a trilogia De outros jogos lá Mas os maiores Do Tomb Raider Também da trilogia Isso Oi O Ritme O Ritme né Ritme sei lá Como é que chama O Ritme eu tenho Eu tenho um Dois e o três Eu tenho no Na Steam Agora eu não bota o Red Né Não bota o Red Nem o Fifa O que ninguém bota A repimboca da parafuseta Também Mas o Ju Que saiu O assistente Oxê Quem aqui tá botando Trabalhador Quem quer que botou Ah foi eu que botei Ele mesmo que se pergunta É a peste mesmo Aí tá certo Você pegou naquele tempo Não foi Alexandre Que 10 na Epic Games Eu peguei também Ela teve feito uns 10 contas A app O GTA Ela já deu duas vezes Agora o Por que que esse cara Parou aqui Aí veio trabalhar No canto errado Aí a lenda Salve Aguinaldo Como é que você tá aí Aguinaldo O GTA O GTA na Epic Games Ele já deu duas vezes Já O 5 O 5 O 5 Ele já deu duas vezes Foi no dia do lançamento Duas vezes Se eu não me engano Foi só uma Não O lançamento da Epic Games E a outra Que todo mundo invadiu Naquela Que até caiu o sistema Essa aí todo mundo Não foi agora Já com a idade recente Agora o Na primeira vez Foi no lançamento da Epic Games Pode olhar E o farm E o farm Aí depois ele botou a trilogia Um dia desse aí Botou a trilogia aqui Todo mundo O Fábio disse que não Não presta aquele jogo lá Mas tem gente que gosta Agora o farm Eu só peguei uma vez Não sei se teve outra vez O Fábio foi só uma vez Agora Agora Não Um viado safado Vindo ali Quem é Olha o Braga Fazer aquilo ali Rapaz Braga eu não sou do Pitta não Ainda bem que você saiu Mano Agora teve Agora teve um tempo aí No lançamento do Pifa Pifa não Ei Como é que bota pra carregar Como é É o R Gosta perto aí Aperta o F1 O F1 Que vai abrir um painelzinho É tutural Pra você Aí vai ver Vai aparecer a letra B Lá em cima Se aparecer o R Você aperta o R Vai carregar o automato Aí então No lançamento do FIFA Lá na Apple Game Os caras foram colocar O catálogo lá E na hora de liberar Pro pessoal comprar Eles vacilaram Colocaram lá Um jogo de 300 reais Por 30 centavos Ah eu me lembro disso aí Gabriel Batista Salve Gabriel Salve Cara de pastel E aí Gabriel Aí você tá Gabriel Aprendeu hein Cara de pastel Eu vi esse negócio Do FIFA aí E eles teve que botar O Aguinaldo tá entrando Vai jogar também Aguinaldo Eu me lembro disso aí Assim é Um, dois, três Assim Quando Quando o Tama Viu me avisar Eu já tinha passado Do Bato Então tá mato É pra ver se planta Ô Braga Você consertou aí Esse troço aí Fazendo a paisagem Ficou uma trilha aí Não foi? Mas não foi na época Daqui não Foi lá da Indonésia Foi da Indonésia Não foi do Brasil não Mas eu pensava que foi daqui E tava lá registrado Eu fiquei pensando Que era do Brasil Aí quando eu cheguei em casa Não Foi aqui não Eu sei que no Brasil Até os hackers Têm metido umas Cem conta Só pra vender Mais tarde E aí o fertilizante Aqui pega onde? Vai ser fertilizante não Já tá todo fertilizado Precisa Não Aqui no meu Tem um, dois Precisa Rapaz Fertilizante não precisa Porque já tá todo Precisa Pra plantar Precisa do fertilizante Se plantar Sem um fertilizante Não precisa E onde é que pega? Onde é? Aí do lado Lá em cima Não tem que redonda Lá Não tem que redonda aí Depois dos galpões Peraí que eu vou Com a minha caminhoneta Me ensinar Minha Land Rover Pega esse 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 Música Para inscrito O canal topo Parabéns, a plaquinha é top, eu estou a fim de comprar uma também. Estava, estava. Estava, o grangeiro eu conheço faz tempo. Nós jogamos juntos. Valeu, irmão Gabriel, estamos juntos da cara de pastel. Cadê o Ricardo? Cadê você, Ricardo? Perto da carreira aqui. Vem aqui, vem aqui um novo. É lá naquele outro torneio ali. Valeu, meu amigo Lady Gamer, muito obrigado. A lenda, eu vi, eu tenho seu discote lá. Se eu tivesse farm de 22, eu ia jogar mais um 6 lá. Você, o grangeiro. O grangeiro é a lenda, faz tempo que eu conheci. Fomentor. É bem aqui, ó. Do jeito que você vem aí, ó. Você fica bem nessa marca aqui, ó. Pode vir, pode vir. Está mudando a câmera. É, isso. Enrole, pode vir. Pode encostar bem aí. Aperte, aperte o N. Aperte o R agora. Segurando. Não, é só apertar. Não precisa segurar, não. Está nada ainda não. Venha mais para frente um pouquinho. E agora? Será que uma hora de você jogar conosco? Rapaz, minha amiga Lady, o problema é que eu não tenho o farm 22. Se for 19, nós joga. Será um prazer. Está carregando? Ah, não. Deixa eu descer aqui. Espera aí, desce aí. Deixa eu ver. Você tem que encostar. Tem que encostar bem desse jeito aqui, ó. Chegou mais um desumido aí. Boa noite. Fala aí, meu amigo Elias. Ali eu lhe acompanho também, Lady. Faz tempo, desde o ETS 2 que eu lhe acompanho. Inclusive, eu tenho você lá no Discord. E aí, Elias? Tranquilo. Ô, Lady. Digita exclamação, é o gamer. Assim, ó. Exclamação, é. Falta só Elias agora. O que? Pegar o farm 19 para me jogar. Hum. Em breve você vai ter o farm 22, se Deus quiser. Ô, se Deus quiser, minha amiga Lady. Isso, Lady. Olha, galera, quem puder passar no canal da Lady aí. Canal top aí. Acompanhe faz tempo também, a lenda. Eu não posso não, está muito pesado. Lady, Lady. É Lady, né? Lady, Lady. Lady. Boa noite, Lady. Tracking game, é player. Esse aí, quem falou boa noite foi Elias. O nome dele é Elias. Esse aí, ó. Outro canal top também. Ô, Lady. Digita de novo que não funcionou não. Não vai não. Hoje deu risada. Ela não vai não. Não vai não. É que eu me atrapalho ali, Lady Gameplay. É Lady. Não sou boa do inglês, Lady. Eu não sou ele. Quem é esse cachorrão do Braga que está com essa caminhonete vermelha dizendo que é vaquiri? Boa noite, Elias. Olha, você ganhou uma boa noite aí, Elias. Boa noite e um beijo ainda. Estou brincando. Boa noite, Lady. Tudo de bom para você, viu? Desclamação é o Gui. O que é que o Nightbot está com preguiça, hein? Tá. Ah, agora funcionou, hein? Ô, Elias, se puder passar lá no canal da Lady, canal top, viu? Com certeza. Vamos passar lá daqui a pouquinho, viu? Eu vou copiar até o link dela aqui para poder passar lá. Calma aí, tipo, aí o canal. Olha, salário bonito, ó. Cinco mil. Caraca, velho. Eu paguei isso aí, foi? Inscrever-se. Inscrever-se. Nem aval, Juvenal. O negócio está errado. É pagando os funcionários e entra no nível de que? Você é desumilde, né? Com a... Com o canal da placa? 360 Ti. Rapaz. É da Lady, é. É 3060 Ti, você viu? Desumilde. Tudo bem para você também, meu filho. Obrigado, Elias. Tamo junto. Sinto-se abraçado a família. Ficou top, agora não ficou leio para você jogar. Já vai. Fiquei fácil. Uhum, amanhã nós jogamos. Ou não. Ou menos. Não, mais. Olha a impressão do jogo, meu filho. Tem nenhum momento. Consegui essa placa há pouco tempo. Eu vi, Eli. Pois é, eu também fiz um upgrade aqui. Botei um 1050 Ti. Mesmo jeito da minha. A do Elias. Ah, eu também fiz um upgrade no meio. Eu coloquei um 4090. Valeu, amigo Aguinaldo. Tamo junto, irmão. É. É. Não vai dar certo, não. Porque. Não consegui baixar dois modos. Quais foram os modos que você não conseguiu, Aguinaldo? Ninguém que não desenrola. Só apertar tab lá e o tab não espaço e baixar e já era. Uma conquista, mas ainda está tão... Não está tão top. Porque meu processador é muito fraco. Ah, é. Uhum. É igual o nosso caso. Nós temos processador de nona geração. O Duel é oitava, né? Não, o meu é de oitava, né? Nós vamos ganhar ainda. É de oitava. Só que o Duel tem o gráfico integrado, não tem? Tem, tem. É, ajuda um pouco na... Não, não... Não, não... Não dá só pra placa aí. O meu é o quê? É muito fraco. Nossa. O Duel é o i5, né? É o i5, tem oitava geração. É, o meu é o i3 de nono. Nossa. Isso é em gráfico integral. E o meu não é o i3 de oitava? Caraca, nós estamos todos quase no mesmo patamar aí. Eu estava com o i5 de sexta. Não, é um... Um Phenom? O Dela é um... É um AMD... FX de oito mil e trezentos. Eu tinha um Phenom. Eu acho que é Phenom. O que eu falo? Na geração... É... Pois... É placa... É... Pra... Bliss... Refli... com os tanques. Composite machetes. Esse tanque aí, o Aguinaldo, tem lá no modo RAMB. Você vai lá no modo RAMB e pesquisa esse nome aí, o que você acha? Esses dois modos aí, tem todos os dois no modo RAMB aí. Você pesquisa pelo nome lá que você acha, esses dois modos aí. É mais fácil. Comprei uma placa-mãe, não foi compatível com o meu processador que eu tinha. Peguei e ferrou na outra placa-mãe com outro processador. Fiquei com a placa-mãe, nova, nova parada aqui, tu acha? Rapaz, aconteceu isso comigo, Braga. Eu comprei uma DDR4. Vai dar pro Tom aí a placa? Eu peguei uma uma placa-mãe DDR4 e não sei o que dia já aconteceu, que ficou um ano parado ela aqui. Eu vou fazer uma doação, Leide. Eu vou comprar uma placa e vou dar essa aqui pro Joque. Aí aconteceu que não pegou ela, entendeu? Eu tive que comprar outra placa-mãe. Ajudar os amigos. Se eu pudesse, eu ia ajudar o Tom também, porque a verba tá pouca. É um de cada vez. É um de cada vez. E eu chego lá. Eu ia ajudar o Tom também, mas que a verba não tava muito... Oxe, que porra é isso aí? Que merda é essa? É a propaganda que eu tava vendo aqui, eu não vi. Não, não, não. Assista a propaganda, Elias. Não é você não, Elias. Foi o cara aqui dando uma assistência concluída aqui, dizendo que acabou... Caraca, foi eu que tava apertando um H igual um louco. Não, que eu tava vendo o negócio aqui no Facebook, do nada o cara começa a falar no anúncio. No anúncio do Fábio. É, não, você tem que ver quando eu comecei, velho. Para de mexer no celular. Não, continua mexendo. Não, é que eu do nada apertei outra vez, e apareceu música, ô meu Deus. Aí dá um direito de desautorar na lágrima. Ixi Maria, foda F. Essa placa que eu tenho aqui nova, eu não posso desfazer dela agora não, por causa que ela aceita até 64GB, cara. Quem que tá vindo aqui nesse caminhão aqui? É o Ricardo, hein? É o Ricardo, ele viajou, hein? Oi? É você que tá vindo nesse caminhão aqui que ficou falhado? Não, é porque um trator que tava aqui meio... fodido aqui, aí eu peguei e tô aprumando aqui a plantação. Ah, beleza. Ela suporta 64GB, cara. Placa, mãe? Isso. Calma aí, sim. Tô apertando o pescoço do cachorro aí. Ô, Leite, você... Ele acompanha na época que você jogava ETS também. Você fazia live de ETS. Nossa, Leite. Eu ia dizer o negócio e perdi o raciocínio. E agora? Ah, me lembrei. Já faz bem um mês que eu tô atrás de plantar essa cana. Nossa, tem erva daninha. Depois nós vamos ter que passar o veneno. A erva daninha, ó. A erva daninha, ó. A erva daninha, ó. A erva daninha aqui. Tem uns espigão ali, nós passa o veneno depois. Oxa, 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 oxa. Volta aí, desgamário. Nossa, amigo. De longa dada, então. Preciso atualizar o ETS pra voltar a fazer umas viagens. Pois é, Leite. Agora tem um som ambiente agora que dá pra você escutar até os mosquitos. Foi mal aí, Ricardo. Eu não vi, não. E aí, mesmo assim, não nem plantou, bicha. Tá, tá som. Depois, se você puder, assista a minha live de ontem de ETS. Logo no começo. Eu vou dar uma repassada aí nesses... Eu tô indo. Eu vou repassar aqui mesmo que o negócio aqui tá meio... Gente, uma boa noite pra vocês. Me dá uma passada aqui. Mas... Agradecer mais uma vez aí. Por estar presente aí com vocês. Não quer plantão não, viu, El? Falendo, El? Falendo. Já, já vai, irmão. Tá cedo. Ah, vou dormir cedo. Não, não, não. Eu tô ligado aí. Olha, olha. Se eu dormir cedo, eu acordar. Sabe o que é, El? É igual eu. É que a namorada dele ligou, mandou mensagem aí. Vá dormir, seu vaga. Isso. Vá dormir, cara. Já você tá conversando uma de macho uma hora dessa. Uma boa noite, Lady. Grande abraço aí, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Depois, se puder passar no canal do nosso amigão Elias, é Manfrede, não sei o que, não sei o que aí, né? Esse canal não sei mais, esse canal. É Manfrede Turismo. Manfrede Turismo. Manfrede Turismo. É, logo vai... Vai... Eu vou começar a fazer live. É isso aí, ó. É... É... É porque... É porque ele tá tímido, ele não quer aparecer ainda, o Lady, mas ele disse que vai tomar coragem aí. Ele é igual aquele jogador do flashback, só aparece depois de meia-noite. Boa noite. Pronto, já foi. Boa noite. Boa noite. Você que tá pegando o meu sonho. Já já. O flashback é desentrada. Com ele. Manfrede. Ô, quem quer cana aí? Ricardo. Só pra me descarregar as duas palhas. Ricardo. O Ricardo tá aqui voado no rap, parece que nem tô sem, né? Vai lá no seu canal, Lady. Não repara muito lá nas lives que eu fiz. Sou barbeiro pra caramba. Quer, Braga aí? Bacaninha. Quem joga no teclado é... 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 E aí, Braga, isso aí é bom? Extrator? Ô, ô, Elias, você tem costume de jogar no... No... No controle, velho? Eu acho que ele joga no computador. Eu prefiro jogar no teclado que no controle. Eu vou ter que sair, ó. Tu vai pegar Extrator aqui, ó. Já vai, mano? Já. Tem que sair. Não é difícil, viu, Dante. Vou pegar o bondo e já já. Beleza, beleza. Amanhã, se pá, amanhã nós vamos aqui de novo, viu? Amanhã. Amanhã aqui mesmo, que amanhã não vai ter comboio, não, velho. Aí, então, vamos na fazenda amanhã de novo, viu, rapaziada. Deixa os trator aí tudo certinho. Ô, 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 o Braga, antes de sair, lava o trator, viu? Deixa os latas de lavadinho. Nossa, tá uma bagaceira. Pera aí que eu vou botar a máquina de lavar aí, Braga. Poxa, o filho diz em coisa é um incremento. Porque esse desumido aí compra os trator, mas não avisa os funcionários, não. Tem que pegar o trator, ferramenta lá. Que tem a coisa, joga tudo no pai, tá aí, é tudo. É, ele diz assim. Ai, irmão, sei, sei, sei. Sei, 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 sei o quê? Travei agora. Eu não paguei o salário ali, não. Eu não tô vendo que o salário caiu, não. E o caminhão... Nossa, calma, sei lá de cinco minutos. Agora a gente já quer outro? Ah, ali... Cinco mil é o mês todinho, mano. Ali foi o... Ali foi o... A bonificação das horas que eu fiquei aqui, hein. Xiii, Mari. E o caminhão dele não é vermelho, não. É rosa. É rosa. Cadê, Braga, você? Eu vou botar bem aqui, ó. Na esquina desse primeiro galpão aqui, Braga. Tô enchendo a carregadeira. Tô enchendo a... Tô enchendo a... Tô enchendo a... É... Que horas é? Tô deixando carregado aqui. Meu Deus do céu. 11 horas, velho. Vou ter que pegar o bonde. Isso eu agora entendi. Ó, vou secar essa... Essa coisa aqui e vou pegar o bonde, hein. Aí... Boa noite aí pra todos. Aí ali, você ganhou mais um inscritos lá da Lady. Gratidão, Lady. Deus abençoe, tá? Ó, lembrando... E uma boa noite pra você também. Lembrando, pessoal, que tá na live. Em maio vai ter o aniversário do canal Tom Andrade. E é 100 reais no Pix, tá? Cortou. Apareceu só até o nome do canal. O resto cortou. Foi. Então assim, em maio vai ter o... O aniversário do canal Tom Andrade. E a gente vai estar com uma promoção aí de 100 reais no Pix. Entendeu? Então se liga aí no... Como é que chama aquele lá... O vídeo lá curtinho lá? O short, né? Se liga no... Não, não... Não, vou dar um conselho. Não bota o shorts. Bota o... Faça um vídeo. Não, o short mesmo é rapidão. É pra o cara não ficar muito tempo. Não, velho. Mais um short. Não presta. Porque na hora de você fazer o sorteio, não vai prestar. Por quê? Entendeu? Porque lá você tem que copiar o link do vídeo. E os comentários. Copiar só o link. Aí aparecem os comentários lá. Aí no... No sorteador... É bom pelo vídeo. Você tem que postar um vídeo. De no mínimo... Posta um vídeo de uns 3 minutos. Explicando direitinho. Você tá com preguiça, hein? Rapaz, é. Não é você, filho da PEC. Carrega saco todo dia. Pra quando chegar em casa ainda tá fazendo vídeo. Um vídeozinho, 3 minutos. Ô, Leito. Passa no canal do Tom Andrade aí. Que ele vai fazer um sorteio de um Pix de 100 contas aí, viu? Ai, o que é isso que é? Cada um de nós vai dar 10 reais. Eu tô assundo a pé. Vou pegar o bondo, velho. Quanto mais não. Só... Só o Fábio que vai dar 30. O Fábio já foi de hoje. Ah, então. Por isso que ele vai dar os 30. É, rapaz. Valeu, então. Valeu, velho. Tom, é... Alguém mesmo. Valeu, mano. Valeu, mano. É... Aquilo é de nascer. Ainda se você trabalha sem risco, alguém ainda tem que entregar o trator lúter. É, meu filho, mano. Mas também se você recebeu um Pix aí de 5 mil reais, se... No mínimo você tem que lavar o trato, no mínimo. Diga, Braga, esse negócio tá errado aí. Valeu, valeu, Elisa. Amanhã nós tamo de novo aí, entre mais cedo ali. Pra nós closear aí, irmão. Aham. Amanhã eu volto aí, por exemplo. Ó, sua Arapuca tá entregue aqui. Sua Arapuca. É Arapuca não, irmão. Vou fazer os tons do PIX. Magoão. Valeu, até amanhã a vocês. Valeu, Braga. É nóis, amanhã nós tamo de novo. Valeu, grande abraço aí. Valeu, Boca de Galinha. Tamo junto. Valeu, abraço. É Boca de Galinha. Saindo daqui também. Valeu, Gabriel. Valeu, Boca de Galinha. Tamo junto. Roda Frouxa. Ah, lá no meu serviço, cada um tem um apelido lá. Aí é. Não é Roda Frouxa, outro é Arruela. Aqui é Roda Frouxa, Beira Roxa. E assim vai. Tom Andrade, já me inscrevi. A Leite se inscreveu lá, viu? Aê, valeu. Tamo junto. Cadê o Ricardo, é? Cadê o Ricardo? Tô aqui, tô aqui. Eu tô pensando. Não, sei que você tá aí na sua casa. Eu tô fazendo um jogo. Não, eu tô aqui, plantando aqui, mas... Eu tô pensando, galera, como é que vai ser essa promoção, entendeu? Eu sei que o Pix vai ser cem reais. Agora, como é, vai ser a promoção. Não tem o que pensar, não. Não me manda pra mim e pronto. Não, mas não é só assim. Não se acha só mandar pra você, você não vai me dar nada, não? Ou é essa? Hein? Não, é menos trabalho, pô. Se talou, Ricardo. É, menos trabalho, pô. Já se falar aí. Beleza, minha amiga Leite. Muito obrigado aí pela presença. Tamo junto. Obrigado. Deus te abençoe. Uma ótima semana pra você. Muito obrigado aí por ter vindo aí na live aí. Galera, só não tô em live por conta do processador e a placa de vídeo. Mas em breve, com fé em Deus, vou até falar com o Tony. Pra saber do valor lá, quanto é a exportação. Que ele tá com a placa de vídeo lá pra me dar. Ele me deu de presente. Só que não mandou ainda por conta do frete, velho. Valeu, meu amigo Leite. Tamo junto. É, eu ia dizer um negócio ali, agora eu me esqueci de novo. Aí é problema de junta. Ah, rapaz, eu perdi meu raciocínio agora. Era pra se inscrever no meu canal também. É isso. Era isso. Era no canal do Ricardo e do Tom. Mas era alguma coisa com o canal. Pois é. O canal do, 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 tá furado. Aí vai botar massa, argamassa. Rapaz, eu ia dizer um negócio ali. É isso. Ó, dá, é. Tô ficando, velho. É, mano. Tô ficando, velho. Tá contos anos, meu, El? Tá contos anos. Tá contos anos. 39, vou fazer os 40 esse ano. É muito homem, meu Ricardo. Se der um disco de ouvir. Ei, Ricardo. oi? eu perguntei, ué, você tá com quantos homens, ele é com 39 e eu vou fazer 40 é porque ele tá queixando o cara lá no trabalho sai fora, irmão, é, é, é data de aniversário, cara de jumento não, completa frase porque que não tá plantando aqui, velho, qual o problema? porque você não baixou ah, rapaz, eu acho que é porque ele tá arado não vou sair do meio não, você que tem que sair, hoje não logo é, rapaz, vem, pode vir não tá ligado, não, por favor ah, o enfremento não tá olha aí, galera, muito obrigado, tamo junto uma ótima semana pra você, Leide olha, mas ainda deixei um pouquinho ainda aí foi a curva que tu fez qualquer dia nós joga lá, Leide quando eu pegar o farm 22 eu vou jogar mal, sei o grangeiro lá grangeirão, olha lá ainda o grangeiro é gente boa, hein o grangeiro, o gamer, o mentor eu, eu conheci ele quando eu jogava o farm 17 ainda rapaz, eu baixei um pelo celular eu acho que é o 18, mano 18, é, o 18 é como vai eu passei, eu passei os 4 meses lá em, em Curitiba como eu tava sem celular sem notebook, sem computador aí eu baixei por lá que ele, ele pega no offline, mano eu não sabia pega, pega poxa, que peixe de bicho tá fazendo por aqui uma hora dessa pode coisar, pode ficar, pode ficar entendeu, eu saí era só pra engualhar ali ah, tá aí comprei os terrenos todinho e saí fazendo os bagulhos todinho sozinho aí depois ainda tirei foto fiz a live lá pros meninos vendo mas não aguentei não o frio do Paraná é coisa brava cê é doido é frio, hein os caras ainda falaram mano, cê pegou em calor é, calor ainda é, cê que chegou quando aqui rapaz, eu cheguei com 8 graus cheguei no domingo 8 graus caraca, velho com 8 graus tô congelado em vacas eu tava com a camisa, sem brincadeira nenhuma eu tava com a camisa da viagem aí tava com a farra da empresa o brusão que é do da empresa ali quando tiver fazendo frio a capa de chuva e ainda eu pedi a luva o cara que eu tava morrendo de frio é, quem não é acostumado aí tinha o colete, né que tem que tá o colete pra levar os negócio, as maracutaia toda o negócio de lanterna, arma os coisa tudinho assim aí dizem, esse é um trabalho armado não eu disse, não, trabalho nada eu vou tá tomando conta de condomínio dos outros desarmado eu acho que esse negócio que os trabalhadores os trabalhadores deixam aqui é tipo uma marcação, né que eles deixam o que, não, tem um plugzinho que é pra o horário que você passa tipo, se é 11 horas pra você passar você tem que passar com a moto aí, pronto, já foi aí pode ir pro próximo ponto próximo ponto é 11 e meia aí você tem que passar por lá porque lá no sistema vai comprovar que você tá fazendo a rota, entendeu que é pra você fazer eu tô atrás de você, viu ah não, trabalhador você tá atrás do Ricardo aí pensei que era você que tava aqui agora eu tô descendo tô esperando secar aqui falta 14% acho que eu vou diminuir a velocidade eita, eita, eita parou, parou, parou tá vazio tá vazio vou tirar esse aqui só que o serviço ainda tem um trator verde ainda oxe ah não, ah não esse aqui focou foi que você comprou foi, foi só que eu não gostei foi, foi, foi do serviço lá porque, assim questão do serviço tava de boa você passa a noite todinha com a moto dizendo que tá vigiando alguma coisa sim, você tá barra de vigia, né é aí, o que aconteceu chegou no dia do pagamento eu tinha sofrido um acidente, né de moto ele descontou 800 reais só de medicação caralho eu peguei espera aí, mano eu peguei a moto pra curtir não, eu peguei a moto pra sair com alguma rapariga aqui ali não então, por que você tá descontando esse negócio se eu tava em trabalho aí ele chega e diz ah, mas aqui é outro sistema mas é outro sistema então tá bom me dê meu salário que segunda-feira eu tô indo embora ele não acreditou ele me deu o salário quando chegou na segunda-feira ó, eu embarcando me furo indo embora oxe primeiro, o serviço não era carteira assinada o resto aí que você tá fazendo eu não sei porque que eu tô botando um trabalhador aqui o bicho não tá indo você tá botando no lugar errado já tá plantado já aí não tá plantado já ah, é tá botando no lugar errado pode, pode descer aí e olha aí pra você se já tá plantado é, não, já foi tem que andar mais pra frente um pouquinho o cara prometeu um negócio aqui pelo telefone quando chegou lá foi outra coisa e aí pra eu voltar é, geralmente é assim quando eu ia pra trás três mil mais de três mil km pra voltar pra casa pra mim me lasquei agora caraca aí você tem que ficar pelo menos seis meses aí pra garante caraca vai dar onze horas doido aí eu vou pegar o bomb aqui já secou já aqui já secou o senhor secou? é, eu vou lavar ele deixar tudo abastecido e amanhã amanhã a gente volta é pegar o bomb vou abastecer esse aqui também vou lavar deixar ali agora sim ele em questão de pagamento era de boa eu chegava a data ali ele pagava tudo certinho a questão é que eu cimei porque assim eu caí com a moto porque falta de manutenção com a moto mano a moto tá sem freio pneu careca e vazando óleo vixi aí ele não mas dá pra rodar dá pra rodar isso questão do que passou quase um mês eu com essa moto vazando óleo desse jeito e sabe aquela coisa assim não vá e eu fui mas não vou abaixar a moto vou trabalhar eu vou ficar em casa quando chegou lá a moto vazando óleo derrapou a traseira e acabei caindo e a moto caiu por cima do pé que eu torci o tornozelo na hora ó os caras chegam mas só ele é melhor eu ter quebrado do que torcer porque aí vai ficar a vida toda doendo pode estar aí quebrado mas não quebrado não tem mais não tem que buscar mais é é buscar mais mas aí você é nós vamos guardar ali aí amanhã nós continua só abastece ele o ricardo agora só não tem um abastece o que não tem mais não tem mais não cana não o fertilizante o fertilizante tá cheio tá 84% ai não tá de boa o meu tá 40 oxe cadê o troço aqui que era pra fazer vou só lavar aí ó tá faltando fertilizante aqui cadê cadê você tá onde eu tô aqui não não é aí não é aí não é no outro lá onde tem perto do caucário ali é mais na frente que discurso Como você tá falando com esse trator aí? Tá plantando aí também? Eu vou tirar esses tanques daí, esses dois aí. E vai botar onde? Esse aqui é o que a gente tá fazendo coisa. Mas não é com esses tanques aí não, tá ligado? Aqui eu tô abaixecendo a cana. A cana? É, a cana eu abaixo isso com aqui. Aqui é onde? Aqui. Nesse aqui. Cadê? Deixa de mentir. Aqui, olha. Não adotou aqui, ele tá abaixecendo com a cana. Converse? Vou testar. Aí? Aqui, olha. É mentira. É sério, eu vou usar aqui, olha. Eu vou usar só pra você ver. E vou mandar... Caraca, velho. Meu Deus do céu. É isso, Tom. Espera aí. É isso, Tom. Pronto, Ricardo. Tá com muita porcentagem do seu. Eu tô com... Eu vou abaixar agora. Pronto. Deixa ele abaixar aí. Caraca, velho. Porque você disse antes, miséria. Vai se lascar, é o Deus que eu tô dizendo. O negócio tá aqui, é pra abastecer aí. Deixa aí, ó. Ô, Ricardo. Deixa ele abaixar aí. Deixa ele abaixar aí. Deixa ele abaixar aí. Vai abaixar aí. Caraca, irmão. Pô... Tá merda aí, irmão. Não acredito que eu tava até agora carregando palha aqui. Meu Deus do céu, velho. É porque como tu colhe a cana, mano. É pra ficar alguma coisa aí, né? Pô, aí eu carregando na miséria. Abasteceu o meu, hein? Abasteceu o meu. Abasteceu isso aqui 100%. Porra, mano. E Deus que eu tô dizendo. Aqui só tá faltando fertilizante. Porque o cor de cana já tem aqui já. Você não botou? Caraca, velho. É mentira. É o começo da live. Eu não entendi por que você estava... Diga que é mentira, hein. Que desde o começo da live você disse isso agora, miséria. Ah, pô, e pode olhar aí. Você tá na onde? Então eu tô aqui abastecendo. Tá na onde? Então eu tô aqui abastecendo. Eu tô com três funcionários. Diga que ele foi. Pô, mas eu pensei que você tava abastecendo um caminhão. Como você tava abastecendo um caminhão? Se você tava com um caminhão, você e Braga. Como é que eu ia tá com o caminhão? Ah, na hora que eu tava com o Braga lá na loja. Eu não vi não quando você disse isso, não. Nem escutei. Você tá na onde, Tom? Eu tô com dois funcionários aqui e tô abastecendo. Pode olhar na live aí. Não, pra mim, você tinha dito que você tava coisando, plantando. Não, então, plantando com eles. Caraca, velho. Não, e eu carregando na miséria do... Meu Deus do céu, irmão. Não acredito que eu fiz isso, não. Isso aí é um reservatório, pô. De cimento, é. Mas eu pensei que não tinha cana. As outras cimentas eu sei que tem, mas... A cana eu pensei que não tinha não, irmão. Porra. Bora enxergar nele aí que você se não abastece. Agora tá faltando uma fertilizante. Caraca, velho. Agora vai dar bom, rapaziada. Eu tava trabalhando, Ricardo. Era com o trecho sonário, pô. Ah, vou lhe dar um aumento por conta disso. Aí, aí. Tá vendo aí? E aí, como é que tá? Cortou tudo, Ricardo. Vamos pegar o compressor, não é? Cristiano, repete a mensagem aí que contou tudo. Comprete de água aqui. É, 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 Ricardo. É, é, é. Aperta a R aí. Você não quer pegar o lavador? Caralho, velho. Vai deitar aqui. Ricardo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis, tropa. Vamos já encerrar aqui. Vou deixar só o extrato da chão. Oi. Apaguei, apaguei. Eu boto o GPS. É bom, né? Depois eu vou pesquisar o GPS. É bom porque... Não fica muita falha. Vai ficar muita falha nessa plantação aí. Porque a gente botou muito trabalhador, entendeu? Oi. Esses trabalhador, eu acho que eles fazem uma marcação. Porque tem tipo uma... É, uma marcação. E se você botar errado, joera. É aquela marcação que ele vai fazer. Mas tem uns que é burro mesmo, velho. O cara vai lá e faz um retorno daquele ali, nunca vi. É porque eles fazem linha reta. Eles, por exemplo, tem... Eles vão em linha reta aqui. Aí tem um pouquinho... Eu ia arrimar a esquerda, velho. Pra esquerda, esquerda. Ele vai em linha reta. Vai deixar o... O extrato aqui mesmo, né? É, não. Deixa ele dentro do galpão aí. Aqui. Ah lá. Não, tá o outro lá, velho. Vai cá. Ó, aqui, ó. Ah, tô vendo uma falha ali no meio, ó. Bota do lado dele aí, ó. Que eu vou botar no outro lado aqui. Ó, o Tom cai de ladinho, Ricardo. É, de ladinho. Bota de ladinho. Cai de ladinho. Rapaziada, livepix aí, tropinha. Quem puder mandar um livepix aí. É isso aí, tropinha. Não sei nem quantos likes tem, que meu... Não sei por que que meu celular, o YouTube, é bugado. Não mostra o like direito, essa miséria. Rapaziada, aqui tá desultimo. Mas eu vou dar um F5, que eu acho que tem mais. Bota pra desligar o motor do... Do lixão, é só descer. Entente, entente. Aperta o enter. 11 horas em ponto, galera. Caraca, velho. 11 horas. 3 horas de live, quase. Faltam 3 minutos. Então, aí, a gente vai conversando ali até... Pera aí. Até fechar essas 3 horas de live. É isso mesmo? Rapaz, é mesmo, ó. Aqui falta 20 minutos ainda pra fazer 3 horas. É porque eu comecei depois. 20 minutos? É, 20 minutos ainda. Tem 2 horas e 40 minutos. Eu fiquei 20 minutos... O discó... O... A gravação aqui tava errada pra mim. Ah, ok. Você tem aberto a live. Lembra que você abriu a live. Aí tava falando com a galera. Teve que reiniciar. Ó, Madil, liga o motor aí. Bande vagabundo. O meu? Tá ligado. É só você entrar e desligar. Não, tô mandando você desligar aí. Vem, não. Eu vou acabar essa linha aqui aí. Rapaz, eu... É tu mesmo aí, o salgadinho. Salgadinho. Pô, mas tem uma plantadeira aí que tá desbotando. Você viu? A bicha tá ligando a tinta. Essa preta aqui? É engraçado. Eu percebi que tem uma... Não sei se é porque meu gráfico tá muito... Não, é a vermelha aqui. Tá, tá, tá com... No alto aí. Perdeu as cores. Mas você pode entrar numa plantadeira de lado assim. Tem, tem uma que tá ligando a tinta. É isso aí, galerinha. Vou pegando o beco, viu? Que amanhã o barco é silêncio. Valeu, nós estamos de volta aí na fazenda amanhã. Beleza, valeu, Ricardo. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Excalibu, cablug, tablug. Excalibu? É. Rapaz, coluna do velho tá brabo. Tá louco. Coluna. Fala aí, coluna. Sem tomar vitamina, sem nada. Poxa, que peste é isso, velho. Cuidado aí, irmão. Sabe mesmo? Vou ler atropelar vocês aí. Porra. Valeu, valeu, trupa. At.